Fala galera do YouTube, a intro de hoje é de verdade, quer dizer, toda intro é de verdade, mas a de hoje é informativa, não tem piadinha, não tem trocadilho, vocês lembram, recentemente eu reagi a um vídeo sobre um bafafá que deu aí, acho que no Twitter, não lembro muito bem, entre a Smael e a Yasmindo suavemente comentando, comentado, comentado, vocês lembram disso? Aparentemente, esse bafafá, aparentemente não, esse bafafá continuou, porque eu sigo a Yasmin e a Smael no Twitter e eu vejo direto o quebra-pau que tá rolando por lá, tá, papo de tipo assim, a Yasmin foi processada cinco vezes pela Smael e aí o juiz negou os processos, uns bagulho assim, enfim, o negócio tá pegando fogo, hoje é desgraceira, hoje é escarcel, hoje é revolta online, galera, porque nós vamos assistir processos, mentiras e hipocrisias da Smael, o vídeo da Yasmin falando aí sobre o processo, né, que continuou. Teve o primeiro vídeo, se você não assistiu, tá aí no canal, se você quiser assistir, vale a pena assistir pra entender o contexto que tá acontecendo aqui, mas talvez se você não tiver saco também de assistir o primeiro, talvez você consiga pegar com esse aqui o que tá rolando, né? Vamos entender aí o que que está pegando, tá? O que que está pegando. Tudo bem com vocês? Infelizmente esse vídeo aqui é mais um que não é sobre o MBL. Me desculpem, mas seria por risco da minha parte lançar um vídeo tão importante nesse momento e ativar a fantástica fábrica de mentirolas dos bundas livres aí, enquanto eu tô lidando com dois processos simultâneos. Por isso, eu vim aqui passar essa história limpo antes que isso vire uma bola de neve e saia do meu controle, se é que eu tenho alguma. E antes que flodem os comentários com, ah Yasmin, não era melhor você resolver isso na justiça e depois fazer esse vídeo? Não, meus amigos, porque se eu tentar resolver esse assunto apenas de forma silenciosa, eles vão me entupir de processo e usar esses processos pra me queimar depois. Como eles já estão tentando fazer, né? Tá. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Esse do nazista, do caso de chamar de nazista, ela deixou em off. O Adol falou. Mas como o caso do Ismael daria o engajamento porque ele é grande e o outro cara não é, ela comentou em cima. Então nesse caso dela tem esses três absurdos, né? Pedófilo, nazista e o uso da imagem de forma devida. Por tudo que eu consegui levantar nesses últimos... Quê? Falei que ia ser o escarcel hoje, ia ser a desgraça, né? Diz aí, eu percebi que esses processos não visam justiça, mas sim me deixar mais pobre, sem tempo e mais louca, se é que é possível. Por isso, eu acho super necessário vir aqui dividir essas coisas com vocês, que são realmente quem importa pra mim. Aliás, eu agradeço... Que isso? A gente importa, galera. Que legal. ...so apoio de vocês infinitamente e esse incentivo imenso que vocês sempre me dão, fakes. Vocês são bravos de verdade. Sem vocês, eu já teria desistido desse canal aqui, ó, muito tempo. Além disso, esse vídeo aqui vai me ajudar a pagar o advogado sem eu precisar vender pack de coisa nenhuma. Mas agora eu falando sério aqui. Essa brincadeira aí vai me custar uma boa... Mara, tô lembrando daquilo que eu falei pra vocês mais cedo, tô ficando triste, galera. Ô, grana. Essa semana eu até consultei alguns advogados pra ver a média de preço. E a média aí foi mais ou menos de 5 a 7 mil reais por processo. Como são dois processos, bota aí então de 10 a 14 mil reais. Mas se ganha, ela não tem um ressarcimento sobre isso? Fora as custas e outros gastos eventuais. Ah, Yasmin, você é rica, teu canal é monetizado e você ganha uma furtona do YouTube. Porra nenhuma. Eu não sou rica, nunca fui e, aliás, estou muito fodida. Como se... Vocês terem noção aí de toda a organização do YouTube de 2024 não cobre nem os honorários de um advogado pra um único processo. Vez 5? Não vai dar uns 3 e 500 conto. Nem juntando tudo que eu ganhei em 2023 e 2024, dá pra pagar as custas desses dois processos. Por isso, sempre que me acusam de fazer esses vídeos aqui pra farmar, eu pergunto, meus amigos, farmar o quê? Porque eu não recebo nem pra pagar os meus remédios. Que, aliás, eu só voltei a tomar agora que as publis da Surfshark caíram aí pra mim. Quem me dera, pelo menos, farmar o suficiente aí pra pagar os custos de produção e de pesquisa dos meus vídeos, pra poder melhorar a frequência do canal. Mas nem isso. De qualquer forma, eu não tô aqui me fazendo de vítima, nem pedindo pix pra pagar advogado. Certo. Eu só tô sendo sincera e mostrando que tem um custo alto bater de frente pra defender aquilo que se acredita. Ah, isso é uma verdade, mano. Isso é uma verdade. E eu tô pagando esse preço há muito tempo. Independente se isso vai me trazer lucro e views. Na verdade, né, esse caso aqui vai me trazer prejuízos que vão ser amenizados graças ao maravilhoso patrocinador do vídeo de hoje. Tigrinho! Amigos, eu tenho uma sugestão incrível que vai dar um upgrade na vida de vocês em poucos meses. Tigrinho. Tigrinho, pô, se você jogar 30 minutos de Tigrinho todos os dias, a sua vida muda de alguma forma. Ou você fale completamente, ou você fale completamente, ou você fale completamente. Ou você assina o curso de algum Instagramer aí de tá pagando muito e aí você acompanha, né, quais são os minigames que estão pagando. E aí você, enfim, compra Ferrari, Porsche, compra uma mansão, começa a viajar o mundo inteiro de classe, primeira classe, né. Tem esse lado também. Eu tô de papinho de coach, me deixe apresentar pra você o Spickly, o futuro mentor da sua jornada de aprendizado de uma nova língua. Não importa a sua idade ou onde... Tua língua, calma, eu não tenho nada a ver com isso. Não, essa... Calma, minha mãe não tem nada a ver com isso também. Calma! Calma! O Spickly tem o melhor método de ensino que oferece tudo o que você precisa pra aprender um novo idioma em apenas três... Pelo menos o Spickly não ameaça a sua vida se você não terminar a sua coisa, né. Quatro meses. Desde exercícios de fala, escrita, escuta e compreensão, até sugestões de músicas no idioma que você tá aprendendo, pra se acompanhar e cantarolar no banho. Eu sei que isso aí de fora pode até parecer meio bobeira, né. Mas quando eu aprendi um mês há muitos anos atrás... Ajuda, mano. Ainda o Swift foi minha melhor amiga na hora de desenvolver minhas habilidades de escuta e pronúncia. Até sem o Spickly gratuitamente, sem compromisso por sete dias, e unam-se a milhões de usuários satisfeitos e aprendam outro idioma. Mas sem ameaça eu não tenho incentivo? Justo. Toma cinco vezes mais rápido em qualquer dispositivo com internet. Spick now! Seja na rua, na chuva ou na fazenda, ou numa casinha de sapé. Basta clicar no link da descrição pra dar start na sua jornada agora. Olha lá! Quem quiser ajudar a mãe, clica aqui no link e confere o site que ajuda demais. Só não vou tá clicando neste momento, porque eu não tô querendo aprender uma nova língua hoje. Mas um dia, quem sabe. Realmente essa palhaçada aí vai doer muito no meu bolso. E eu sei que pré-smil isso não é nada, né? É só uma mexeriazinha que mal dá pra comprar uma bolsa. Aquecimento pré-processos. Nossa senhora. Vamos lá. Não tô entendendo. Como que alguém que esbanja pequenas fortunas em bolsas de luxo de 15 mil reais ainda pode reclamar que não é reconhecido? Mount tá pouco imparcial. Porque eu defendi o Dolingo? Mano, foi mal. Eu... Calma, Spickly. Eu gosto muito de você também. Mesmo que você não tenha um mascote que ameace a minha família pra eu jogar os seus joguinhos. O Cambly também? Ah, e tem o Cambly também, mano. Mas galera, não vou conseguir. Eu vou ter que ser meio parcial pra algum dos lados. Conhecida pelo trabalho que faz. Pô, nem parece que dois anos atrás ele tava pedindo doação pra se mudar pra São Paulo. Vocês héteros têm um monte de view, fazem pouquíssimo esforço, tem um monte de view. Eu sou uma bicha que tem um pu... esforço imenso. É, eu como reactor aí, realmente não tem muito como... Não tenho tanta possibilidade assim. Então, qualquer oportunidade de qualquer pessoa que seja mais relevante, que tenha mais inscrito que eu, que analise qualquer coisa minha, eu vou ver e vai virar vídeo. Ponto. Meu amor, eu faço vídeo montada. Quero quebrar barreiras, paradigmas. E se, pra isso, eu vou ter que ficar desmontada, que seja, eu tenho problema nenhum. Porque, assim, de alguma forma, eu quebro essa barreira e, quem sabe, a pessoa vai até... Mano, puta, o foda dos vídeos da Yasmin é que é aquela coisa, que se você não para e você analisa tudo que tá escrito na tela, em todos os cantos, você não entende o que tá acontecendo. Óbvio, tem publi no vídeo. Por que as pessoas querem que tu viva montada? Fetiche em drag. Fãs da Ismail já agradeceram pela manual existir hoje, porque se não fosse por ela, a gente só teria drag a cada virada do século. Imagina, teve outra montação hoje no Insta pra outra publi diferente. Me perdi, galera. Conhecer o meu canal principal. Porque a gente sabe que é muito mais difícil uma drag quebrar essa... Furar essa bolha do que um gay sem maquiagem. A gente sabe muito bem. Aí, o negócio não é só fazer meu conteúdo e ser, bom, ser engraçado, ser tudo. Opa, deixa eu botar aqui pro canto. Eu ainda tenho que quebrar a barreira do preconceito com muita gente. Não é um negócio que eu gosto de falar, porque aí eu vou e fico mal. E de pensar que, uai, eu não tenho o reconhecimento que eu mereço. Blá, blá, blá. Todo aquele discurso que o Twitter ama. Mas, é, no final é isso mesmo. E eu não tenho um vídeo que tem um milhão de visualização no YouTube. Os héteros não tomam nem banho pra gravar. Nem banho. É revoltante, inclusive. É uma coisa que a gente tem que discutir, sabe? É porque, eu sei, eu entendo... Não tomar banho é uma sacanagem, de fato. Vou ter que reforçar esse ponto aí. Não existe homofobia. Você tem que analisar muitas coisas e tudo mais. Mas, no geral, a gente sabe que eu só não sou tão famoso assim porque eu sou viado. Que se eu fosse uma mulher hétero fazendo exatamente a mesma coisa, eu teria 14 milhões de seguidores. Você tomar banho? Tomo, tomo, eu tomo banho. A gente sabe muito bem. A mesma pessoa que disse a drag mais assistida do mundo, um dos maiores nomes LGBTQ do país, acredita que não tá sendo reconhecido o suficiente? É muita falta de noção, né? Mona, você ganha mais que 40 professores juntos, fazendo um react porco aí com opinião de merda. Se você é do time que já se perguntou por que quanto menos condição financeira a família tem, maior é a quantidade de criança. Seja muito bem-vindo, você está no vídeo certo. Em teoria, é uma pessoa que tá do nosso lado, né? Pobre não pode ter filho. Pra mim, essa frase é só um grande resumão a algumas outras ideias. Ninguém tá com a arma na cabeça do pobre, falando que se você tem mais um filho, a gente atira, né? Porque não pode ter filho. Tem umas fake news de que os países fazem assim, né? Porque não tem, ó. Mas não, agora não pode falar isso, porque isso vai acabar com tudo, vai explodir o Brasil inteiro se você falar essa frase. De pobre não pode ter filho. Porque vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade, ó, esse aqui vai ser uma geladeira. Esse aqui vai ser uma marca de lavar. E não querem trabalhar. Que ao mesmo tempo que a gente tem que levar em consideração o fato de que tem um monte de pobre tendo filho pra ver se consegue ter uma vida melhor, ver se o filho consegue sustentar, A gente também tem a mídia inteira empurrando pra mulher que ela só vai ser feliz quando ela parir. Tem que dar meios pra quem não, pra quem lamentavelmente é ignorante e não tem meios, controlar a sua própria hora. Porque nós aqui controlamos a nossa. E o pessoal pobre não controla. E é um interesse. Então é muito benéfico pras pessoas que já tem condição e que tem grandes indústrias, na sua grande maioria, é, gente, o pobre com 15, 16 filhos. Porque é mão de obra barata. Já está mais do que na hora de nós discutirmos uma política que venha conter essa explosão demográfica. Caso contrário, ficaremos apenas votando nesta casa, Bolsa Família, empréstimo para pobre. Esse discurso também do Bolsa Família. Não estou entendendo? O que eu estou entendendo é que a Yasmin está fazendo um paralelo entre falas da Ismail com falas do Jair Bolsonaro. E ambos estão falando coisas que seguem a mesma linha, do tipo, pobre tem filho para x, y, z coisa, pobre tem filho para ter mão de obra barata, pobre tem filho para poder ganhar benefícios do governo, coisa do tipo. É mais ou menos isso que eu estou entendendo aqui, né? Eu acho. Eu antes tinha um certo receio dele, porque é realmente um pouco xenofóbico. Até porque quando a gente vê esse discurso de uma mulher que teve 5 ou 6 filhos para ser sustentada pela Bolsa Família, etc e tal, geralmente as pessoas estão falando de pessoas do Norte e Nordeste. Só que quando você para de ver o mundo com aquele filtro das redes sociais e você começa a olhar para a realidade... Você vê que realmente não são todos os casos, mas tem pessoas que realmente acreditam que os cento e poucos reais do Bolsa Família vão fazer a família viver melhor. Esse discurso realmente existe na vida real. O cara tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez 8 filhos. Aqueles 8 filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Para ser o que na sociedade? Não vai ser nada. Ah não, mas pesado mesmo é falar. Pobre não pode ter filho. Aí não, aí realmente... Bum! Estourou a maior bomba do Brasil, gente. Depois dessa frase, acabou tudo, explodiu o Planalto. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso se quisermos produzir felicidade, e não assustou aí. Não vejo como isso pode acabar com a vida. Galera, eu tô... Os vídeos da Yasmin são meio complicados porque tem muita coisa que eu, pelo menos, acho muito difícil de entender, tá? Eu vou tentar passar aqui o que eu tô entendendo. Basicamente, até agora, é só um paralelo entre falas da Ismail e falas do Bolsonaro. É só isso. Pelo que eu tô entendendo. São... São... O contexto é pobres terem filhos. E aí, se eu não me engano, tem um vídeo da Ismail que é sobre ela argumentando dos motivos pelos quais ela acha que pobres não deveriam ter filhos. E aí os outros vídeos são o Bolsonaro falando merda, como sempre, né? ...das pessoas. Eu entendo que... Como isso pode acabar com a vida. Felicidade e nosso país. Não vejo como isso pode acabar com a vida das pessoas. Eu entendo que... Nossa, realmente é um discurso muito pesado, né? Poderia ser usado a outras palavras. Poderia. Mas no Brasil que a gente tem até hoje, você falar com frasezinha bonitinha não adianta nada. O Brasil, ele precisa de choque de realidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos em especial. Uma rígida política de controle da natalidade. Chega! Olha, vamos lá. Na verdade, tá acabando esse trecho. Eu acho que tem uma barra vermelha ali. Eu vou dizer o que eu acho sobre isso porque eu acho que tem algumas coisas aqui que são meio perigosas, né? Mas, além disso, eu acho uma discussão importante para ser feita mesmo para o avanço da sociedade. E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome, da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado no nosso país. Mas você falar que a pessoa, única e exclusivamente... Olha, e aí tem o Levi, que inclusive é um cara que eu adoro. Toda vez que eu vejo no Twitter, eu paro para ler ele falando. Ismail, eu te adoro, mas esse discurso é um discurso eugenista de extrema-direita. Eu passei fome na infância, já escovei os dentes com sabão caseiro, comia café com farinha para suportar a fome e entendo por que esse tipo de discurso pode nos atrair. Mas ele mascara um pensamento elitista e preconceituoso de higienização social e, anos atrás, esterilizar pessoas pobres, principalmente negras, era algo comum justamente por esse pensamento. Nos Estados Unidos, mais de 60 mil pessoas negras foram esterilizadas para que não tivessem filhos. esterilizadas é tornar estéreo, né, galera? É não poder mais ter filho. Num país como o Brasil, dizer que pobre não deveria ter filhos é praticamente um pensamento que tem origem de supremacistas brancos e higienistas. E aí, vamos lá. Eu vou aproveitar que teve essa pausa para o Levi falar e eu vou dizer o que eu acho aqui é o seguinte, galera. Eu ia falar, na verdade, antes de ler isso que o Levi disse. Eu acho que uma coisa é você dizer que tem uma pessoa difundindo um discurso propositalmente higienista, tá? É, é, é... que sabe o porquê tem tanta problemática sobre o assunto, né? E aí, que é mais ou menos o que Jair Messias Bolsonaro está falando ali, que é sobre isso que o Levi está falando aqui, sobre uma população pobre, especialmente preta, ser esterilizada para que não tenham mais filhos, né? É a higienização. Outra coisa é você por ser leigo sobre um assunto, por não ter... E assim, todos somos leigos, tá, galera? Para você ser uma pessoa que sabe de tudo com muita propriedade, você tem que estudar muito sobre todos os assuntos, você tem que ter muito tempo livre na sua vida e muitos anos de vida. Não somos nós, molequinho de 25 anos que vai saber o que está falando. Mas eu acho que é o seguinte, dito isso, vamos falar a leiguice aqui. Outra coisa é uma pessoa leiga querer defender um assunto e cair numa problemática que já existe. Porque a gente sempre vai fazer isso, galera, tá? A gente sempre vai fazer isso que é... Sempre não, mas muitas vezes eu acho que a gente vai fazer uma coisa que é assim, a gente vai querer defender um assunto achando que, pô, faz muito sentido isso e a gente vai estar deixando por falta de conhecimento, por falta de noção, por falta de... 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 ser letrado no assunto mesmo, a gente está defendendo falas higienistas que os supremacistas brancos defendem do tipo pobres não devem ter filho, tá ligado? Porque eu acho que quando o Ismael fala que pobre não pode ter filho ele está defendendo uma fala higienista? Bom, sim, ele está, mas ele está... Será que ele tem muita noção disso que ele está falando? Será que ele sabe ativamente que essa visão que ele tem é uma visão que é embasada por um contexto histórico tenebroso e horroroso? Bom, vai do seu julgamento, né? Você pode ter o seu julgamento aí no YouTube, você pode ter o seu julgamento aí no chat, do se você... do que você acha, se você acha que é um pensamento muito consciente sobre isso ou se é um pensamento talvez um pouco leigo sobre a... o assunto. Eu acho que assim, pegar pra fazer um vídeo sobre uma pauta, pegar pra fazer um vídeo sobre um assunto, assim, que se você escrever o roteiro, se preparou e vai dissertar sobre um assunto que você concorda ou não concorda, demanda muita pesquisa, né? Demanda minimamente um pouco de conhecimento sobre um assunto, é... eu acho que as pessoas raramente pegam pra falar sobre um assunto, tipo, hoje eu vou fazer um vídeo sobre um assunto tal e tudo que eu vou usar nesse vídeo é o que eu tenho na minha cabeça sobre esse assunto. Acho que é muita burrice ninguém faz isso, né? As pessoas minimamente pesquisam. Então, eu vou deixar aí pra vocês. Façam seu julgamento. Eu, pessoalmente, acho que tá rolando um paralelo que eu vou dizer um pouco injusto porque ela tá pegando falas do Jair Messias Bolsonaro que sabe muito bem o que ele tá dizendo, sabe muito bem as afirmações que ele tá fazendo, sabe muitíssimo bem o objetivo que ele tem com essas falas versus uma pessoa que eu não vou dizer que está ou não está, mas que pode estar, o Jair Messias Bolsonaro tenho certeza que não está, mas que pode estar falando muita merda por falta de conhecimento, sabe? Por... por... não ter estudado tão a fundo assim esse assunto e não ter entendido que, pô, você dizer que pobre não deveria ter filho, você tá defendendo uma parada que era defendida muito tempo atrás pra higienizar, higienizar a sociedade, do tipo, se os... os... é... se os pobres deixam de ter filho, eventualmente, só os ricos têm filho e eventualmente a sociedade ela se torna superior. Sabe essas ideias, assim? É mais ou menos isso aí que defendia-se no passado. É... Mas aí eu não sei se eu acho que esse paralelo é uma parada que... que... que eu acho completamente honesta não, tá? Porque... A não ser que a Yasmin tenha na cabeça dela que isso que a Ismail tá falando é... vem de uma... vem de uma... vem de uma... de uma afirmação muito consciente, tá ligado? Pode ser também, né? Pode ser que o que a Ismail tá falando ela sabe muito bem, ela tem um objetivo muito claro na cabeça dela do que que ela quer com essa... com essa... com essa... é... com essa mensagem. Apagando mensagem de quem não concorda? Não, Nildo, a gente não apaga mensagem de quem não concorda, não. A gente só apaga mensagem de quem falta com respeito aqui. Tá ligado? dizer que pobre não pode ter filho ela tá acabando com toda uma sociedade... Hum, eu acho de um exagero. Ó, peraí, vamos... E você falar que a pessoa única e exclusivamente por dizer que pobre não pode ter filho ela tá acabando com toda uma sociedade... Bom, e aí tem aqui o que o Levi disse, né? E... é bastante importante essa fala dele aqui. Hum, eu acho de um exagero. E não fiquem apenas cada vez mais botando gente no mundo que infelizmente em sua grande maioria não servirá para o futuro de nosso país. Muito obrigado, presidente. E aí, esse aí... essa fala do Bolsonaro mostra qual é o problema de você defender algo como isso. Porque as mesmas pessoas que defendem que pobre não pode ter filho defendem por esses motivos, entendeu? É mais ou menos isso que a Yasmin tá tentando montar aqui, eu acho. Baquini e Esmiu dando opinião sobre pobre a 80 por hora. Quem que é pior? Pra mim, quem faz o maior trabalho que é mais difícil que eu já vi até hoje é modelo. E você pode achar que não. Pode achar que o cara da lavoura sofre mais. Mas o cara da lavoura ele tem o horário dele, ele vai pra casa feliz. Que a gente precisa discutir por que que a mídia faz com que as pessoas tenham tanta vontade de ter 15, 16 filhos e que elas ainda assim achem normal mesmo vendo a dificuldade que ela tá tendo pra criar o primeiro filho ela vai ter o segundo. E eu também errei muito em dizer que o agricultor ele não sofre perição psicológica porque ele sofre porque às vezes chove As coincidências Nossa, essa é mesmo Essa eu confesso que ela me pega assim um pouco As duas inimigas aí não acabam por aí, gente. Tudo o que o Esmiu acusou a Karen de ser no passado agora é exatamente o que ela se tornou. Criticou arrogância se tornou arrogante. Ah, a Karen tá aí porque teve também um vídeo do Ismael reagindo ao que a Karen tinha dito, né? Condenou a Karen desmereceu o trabalho dela e no fim tá desmerecendo todo o meu trabalho me chamando de flopada. Por que, Esmiu? Só quem tem 300 mil views por vídeo é criador de conteúdo pra você? Você esqueceu que eu sou um criador de conteúdo exatamente igual a você, né, Karen Maqui? Na verdade, eu passo o dobro de dificuldade de você. Você não faz peruca, você não faz looks, você só faz maquiagem. E isso é o básico do meu trabalho. Então, quando eu falo da realidade de digital influencer, é porque eu conheço ela, tá? E o que eu acho, sinceramente, é que nessa sua cabeça privilegiada de mulher branca classe alta e, principalmente, como influenciadora grande, você não pensa em mim como criador de conteúdo no mesmo nível que você, entendeu? Pra você, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um pedaço de lixo. Então tá tudo bem. É como se existisse uma hierarquia dos criadores de conteúdo. Quando você tem muitos números, as pessoas, elas te colocam num altar, num pedestal. E aí, abaixo desse pedestal, vai vindo as outras pessoas. E pessoas que falam da mesma forma que você fala, né, acham que a realidade delas é muito mais difícil, quando na verdade não, sabe? Vocês héteros têm um monte de view, fazem pouquíssimo esforço, têm um monte de view. Eu sou uma bicha que tem um pu... esforço e meio... Ó, é, tem uma... Tem ali uma... uma legenda do que a gente tá vendo, né? A Mona adora desmerecer o trabalho de todo mundo enquanto se faz de vítima ao mesmo tempo. Penso... Não tenho tanta visibilidade assim. A maioria das pessoas... Meu Deus, carecão! ...que trabalham com internet, tem um esforço mínimo e um retorno... Essa careca é maquiagem, né? Cinco, seis, sete vezes maior. Desculpa, não prestei atenção no que ele tava falando. Desculpa, galera. Tem um esforço... A maioria das pessoas que trabalham com internet tem um esforço mínimo e um retorno cinco, seis, sete vezes maior. Vocês acham que quem faz... Ai, três vídeos na semana tem uns 200, 300 mil views. É pobre? Gente... Três vídeos na semana, 200, 300 mil views? Definitivamente não é pobre, não. Quem faz três, quatro vídeos na semana e tem essa quantidade de view ganha na faixa de 50, 100 mil reais. Então, eu... Fazer uma conta rapidinha aqui. Vamos ver. E o influenciador que... Ó, eu vou aproveitar pegar uma mensagem aqui de uma pessoa que tomou timeout e não entende, né? A pessoa, ela mandou no meu chat. Eu não vou dizer o nome porque não vem ao caso. Pô, esse cara me irrita legal. E aí, galera, tipo assim... Às vezes as pessoas que a gente tá reagindo aqui nos vídeos elas tão vendo a live também, sabe? E aí, é nesses casos que vocês vão tomar timeout. Tipo, quando vocês falam... Fazem algum comentário chato sobre a pessoa que a gente tá assistindo. Ah, malte, mas você também faz. Mas os mods não podem me dar timeout, né? No final. Eu controlo as coisinhas que eu falo. Coitado. Se eu falo merda, eu sofro com as consequências do que eu falo. E vocês também, a mesma coisa. Eu odeio. Principalmente porque... Eu ia fazer uma conta, né? Eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete ou vezes mais esforço do que uma pessoa que só senta, tem a pauta lá pronta e fala e acha que tá fazendo o maior esforço do mundo de ter gravado um vídeo de dez minutos. Eu trouxe alguns vídeos. É, ganha uma grana mesmo fazer três vídeos por semana, 300 mil vídeos por vídeo. Ganha muito dinheiro, mano. Diz que a minha equipe de pauta selecionou pra mim. Então, a Ismail fez vídeo sobre isso. Por que você não reagiu? Então, pergunta pra mim, pergunta pro Bruno. Que é quem faz as pautas, não eu. Nossa, foi só ganhar tal fama e a bicha virou tudo que ela criticava, né? Quem diria? Hoje, a Ismail tem as pautas prontas, tem editor, tem thumbmaker, posta seis vídeos por semana batendo 300k por vídeo. Então, se com três vídeos você ganha 50k, com seis ganha 100k, né, Ismail? E ainda tá reclamando? Bom, a minha ele nunca enganou. E eu só queria finalizar dizendo que eu acho... Não, vídeos todos os dias batendo 300 mil views, eu acho que dá um pouco mais de 100 mil reais por mês. Acho que a Karen e a Ismail tem muito mais coisa em comum do que elas imaginam. Mais um acerto pra conta da Mamacita, né? E pior... Nossa, são frases difíceis de ouvir. Eu fui super respeitosa no vídeo todo com a Ismail. E o que ele fez? Ficou mordidinho comigo por causa de uma crítica mínima. E quando foi cancelada, ele fez um react de um canal de opinião que tava 100% do lado da Bianquinha, Wagner e crítico. Pessoalmente comentada tá sendo cancelada. Ela já fez vídeo sobre mim. Deixa eu achar aqui. Nossa senhora. Karen McKinney vs Ismail. Não vou lembrar o que ela disse sobre mim. Mas foi nesse vídeo daqui. Calma, eu acho que foi aqui. Entende, né, miga? Depende de que tipo de vídeo que você faz. Eu não vou achar a parte que ela falou um pouquinho mal de mim. Mas não vai dar rancor. Tô aqui pra analisar o cancelamento dela, viu? É muito triste. Agora eu vou falar mesmo que eu vou pegar aqui o papel higiênico pra você. Vou pegar a rosa. Ver influenciadores cagando pela boca igual a você e achando que é completamente difícil você gravar o vídeo. Esse é o vídeo que a Yasmin fez sobre o Ismael quando rolou a treta com a Karen, né? É basicamente isso. Quando na verdade não é, entendeu? A verdade é que não é. Mas enfim. Olha, depende, né, miga? Depende de que tipo de vídeo que você faz. Depende se tu tem ajuda pra gravar ou não, se tu tens editor ou não. Eu não acho que gravar vídeo pro YouTube é uma coisa fácil. Na verdade, eu acho bem difícil. Principalmente quando a intenção é não falar muita merda, né? O mais difícil ainda é dar certo porque se gravar vídeo fosse tão fácil assim, todo mundo gravava, todo mundo ganhava horrores e a gente não ia estar nem discutindo aqui. E um dia ela decidiu ver o vídeo da Yasmin e não gostou muito. Que que é isso, mano? Nossa, que militante chata. Essa pessoa deve ser insuportável, velho. Insuportável. Depois desse vídeo, o Tragicômico não tava nem acreditando que ela realmente tinha feito esse comentário. Tira as bolas do Jean da boca pra fazer vídeo passando pano. Se não, vou contar pra namorada dele, hein? KKKKK. Ela falou isso mesmo? Ela disse isso? Não, gente. Sem militância. Ela disse, disse, disse mesmo? Ou estão aumentando? Enquanto eu fiz uma crítica... Tá. Entendi. Não entendi. Não entendi. Esse... Esse... Eu não vou mentir que eu não entendi. Mal, explica. Não sei, mano. Esse eu confesso que eu não entendi. Tá, vamos seguir. Ajusta ao Esmiu ali pra não desmerecer... Mas ou estão aumentando. Enquanto eu fiz uma crítica justa ao Esmiu ali pra não desmerecer o trabalho de outros criadores, ele transformou isso em algo pessoal, fez um react na intenção de me queimar. O próprio público dele percebeu isso e encheu o vídeo de comentários. Acho que o problema de ver esse resumo é que ele é enviesado. A pessoa que está narrando resolveu falar de um ponto específico da treta e tomando um partido. É, assim... Você... 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 Se apoiar num canal como o que a Yasmin disse ali, um canal que tava defendendo o lado da... Bianquinha, do traje cômico do crítico... Cara... Assim... Vai... Vai do seu julgamento do que é correto e errado, né? Acho... Acho... Meio... Bom... Eu, pessoalmente, não acho correto, mas aí vai de cada um de novo, galera. Treta está bem dividida. Tem um ódio imenso desses criadores porque eles literalmente manipulam tudo pra que a Yasmin saia como errada, sendo que ela não foi a única imbecil da história. Exemplo... Ele ter dito que a Bianca tinha argumentos, sendo que, na realidade, a única coisa que ela fez foi xingar a Yasmin o vídeo inteiro. Ismael, na moral, essa treta nem é de agora. Você não sabe da missa a metade. O melhor que você faria era não se meter. Eu não concordo com a Yasmin, até porque, né? Ela errou pra caralho. Mas, meu Deus, que vídeo de resumo horrível e tendencioso. No fim, ele ignorou todos esses comentários, desprezou o meu vídeo e não deu qualquer espaço pro meu lado da história. Que, pasmem, era quem tava sendo cancelada. Super justo, né? Mas é bom saber, pra quem quiser, né? Esse é o vídeo original, ó. Ela respondendo a suavemente comentado, ó. Cortes bianquinha. Em teoria é uma... Bom, pra quem entendeu agora, eu resumindo o titio Mount, basicamente, o que a Yasmin tá dizendo é que... A Yasmin, ela foi lá e fez uma crítica ao vídeo do Ismael quando o Ismael tava criticando a Karimbaqui. E o que ela disse, não sei se tem mais do que ela colocou, dá pra ir lá conferir, mas, aparentemente, o que ela disse foi isso aqui. Ah, calma lá, você tem que dar uma olhada, porque você criticar um criador de conteúdo, não sei o que, não sei o que lá, fez uma crítica ali, que beleza, normal. O que ela tá dizendo é que o Ismael ficou mordido com isso. E aí foi atrás de caçar uma treta antiga que envolvesse o nome da Yasmin pra fazer um react de um vídeo que contasse essa treta enviesado pro lado contra a Yasmin pra queimar a Yasmin como, tipo assim, você vai falar de mim? Então toma que eu vou falar de você. E que isso pegou meio mal porque teria ali a comunidade que assistiu o vídeo percebido isso que, um, o vídeo era bem antigo, dois, que o vídeo era enviesado e acho que é isso, né? Que nada a ver, enfim, que ele se meteu à toa. É basicamente isso aqui que foi esse pedaço do vídeo, tá, galera? A pessoa que tá do nosso lado, né? Beijo pra Bianquinha. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu vou tentar fazer uns resumos, assim, ao final dos capítulos que tiverem, tá, galera? Pra eu tentar resumir o que que eu entendi que foi argumentado. O que que tava escrito? Desculpa. Santo Ismail nunca foi transfóbico. Bom, galera, essa parte aqui do vídeo existe única e exclusivamente por motivos de arrogância e prepotência do Ismael que acha que é a única pessoa do YouTube que pode criticar o trabalho de todo mundo da forma mais rasa e industrial possível falar a merda que for que tá safe mas ninguém pode criticar as contradições dele. O cabra tá se achando intocável sendo que o teto dele não é nem de vidro é de açúcar meramente cenográfico. Cês vão ver. Muitas pessoas acreditam que o único episódio problemático relacionado à transfobia do Santo Ismael foi aquele lá do Tonhão, né? Que eu mostrei no meu vídeo passado ao qual... Ah tá, esse aqui inclusive que é... Eu não sabia muito desse caso mas aí, enfim, passou no vídeo eu fui ver os comentários basicamente o que aconteceu foi SRN é uma atleta eu não sei se é feminina ou se é não binária mas é uma atleta e ela foi indicada e ganhou o prêmio de melhor atleta feminina que na verdade não é feminina, tá? Era melhor atleta do cenário inclusivo tá? E aí o Ismael foi lá e deu um quote falando sobre uma... aí eu não sei se é uma mulher trans ou se é uma pessoa não binária tá, galera? Peço desculpa mas um dos dois e falou feminina? Um Tonhão desses? Enfim essa foi a situação depois o Ismael pediu desculpa falou que não sabia que... não sabia que se tratava de uma... de uma mulher trans ou... de uma pessoa não binária enfim e pediu desculpa e apagou o tweet basicamente isso resumo do resumo do resumo é isso tá, galera? só pra vocês caso não saibam aí do que aconteceu eu também não sabia e fiquei sabendo através desse vídeo o pobre desavisado se desculpou dizendo que não sabia aí, ó vou ser breve sim, chamei SRN de Tonhão não vou ser hipócrita e falar que não fiz infelizmente não fazia ideia de que se tratava de uma pessoa não binária pensei que fosse um hétero cis competindo em uma categoria feminina assim que fui informado disso eu apaguei o post peço desculpas é isso se tratava de uma pessoa não binária correto, galera? essa desculpa aí até colou pra uma galera na época mas é porque eles não sabiam do que eu sei quando eu puxei a capivara dos mil foi um daqueles casos em que quanto mais eu conhecia o trabalho dele menos eu queria ter conhecido eu não tô falando isso por maldade e sim por gastura de ver uma pessoa drag que teoricamente de gênero invalidando a identidade de tantas outras pessoas da comunidade LGBTQ um pequeno exemplo disso é esse vídeo aqui ó em que o Smill deixa bem claro o quanto ele defende a comunidade LGBTQ e se importa tanto que eu quase achei que tava vendo um vídeo da Central porém né Central pra quem não sabe é um canal de conservadores enfim que só fala lezer né essas coisas como sempre ele não sustentou as bostas que ele disse e excluiu esse vídeo mas calma que aqui ele também pediu desculpas Dakota respondeu e ao invés de tratar dos temas urgentes de atacar as pessoas que estão nos atacando você preferiu ser escroto e atacar as pessoas da sua própria comunidade pra ganhar view meus parabéns mas o que ele atacou? mail ok depois de analisar um pouco o vídeo de hoje eu percebi que fui além do que devia eu não vou ser hipócrita e dizer que acho gênero neutro uma coisa necessária e absurdamente útil porque não é eu não deveria ter tratado os assuntos do vídeo como tratei obrigada hum então a Esmil não acha gênero neutro uma coisa necessária quem diria né que o maior defensor pera mas que vídeo é esse? ah vai aparecer vai aparecer de Nicolás Ferreira sobre gênero neutro mas pra tristeza dos mil mesmo que ele tenha excluído o vídeo pra preservar o seu bolsinho eu dei os meus pulos e consegui o vídeo original elu delu gente eu acho uma chacota ai elu delu ai eu morro eu tenho vontade de morrer quando eu vejo alguém falando elu delu gente o português já é complicado não complica mais não precisa é desnecessário os gringos já não gostam daqui porque não sabem falar muito complexo o cego tadinho vai adiantar entrar no twitter pra ver alguma coisa todos os gays usando x x parece a charlie xx fica complicado isso complica as coisas pra você ser não binário você não precisa renomear toda a língua portuguesa sabe tem gente que é mais velha tem gente que não quer eu mesmo tenho preguiça de gênero neutro gente você não perde emprego se você não for não binário sabe inclusive a maioria das pessoas não binários que eu conheço é assim sou não binário na frente das câmeras no twitter a lacrega em meu live depois disso não sou só baitola no emprego sabe é sempre assim esse tipo de coisa que me faz questionar você tá fazendo isso porque você quer porque você se identifica porque você tá afim de live acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar e fui cancelado tanto que eu deveria agora o resto do vídeo só pra não ficar muito fora de contexto porque eu já falei tanto que eu acho ridículo o povo querer enfiar água lá abaixo no gênero neutro eu vou chamar tudo no gênero neutro só pra contrariar a mim mesmo e a todos os meus princípios eu tive que usar outras paletas aqui não sei onde eu coloquei o corretivo ai caiu tudo black twitter não entendi que ódio que ódio ódio em teoria é uma pessoa que tá do nosso lado a diferença é que ah e aí isso foi ele fez um pedido de desculpas né e ele disse ok depois de analisar um pouco o vídeo de hoje eu percebi que fui além do que devia eu não vou ser hipócrita e dizer que acho o gênero neutro uma coisa necessária absolutamente útil porque não é não deveria ser tratado os assuntos do vídeo como tratei o obrigado da cota bom acho que eu não preciso falar o que eu acho sobre o gênero neutro aqui eu já falei muitas vezes sobre né acho que a galera que acompanha aqui quem me conhece sabe é mas resumidamente eu acho que pô a gente tá falando ah não tô não vou não vou parecer que tá aproveitando pra ai olha como ele é bom moço não vou dizer o que eu acho acho que é correto tem que usar mesmo tem tanta gente que pô é uma parte tão importante da vida pra gente é uma letra que a gente tem que aprender a chamar a pessoa corretamente simples assim pra pessoa se sentir reconhecida e existente tá ligado pra mim é isso ponto final não vou aproveitar pra dizer o que eu acho não porque depois eu vou falar ai é pronto a diferença é que um deles não fica se vendendo como o maior defensor lgbtq do mundo usando a comunidade preencher o seu bolsinho de pink money e se blindar das críticas e percebam que o Esmeel o maior defensor lgbtq não acha gênero neutro uma pauta necessária mas ai galera assim né se você for pegar quantas pessoas não acham gênero neutro uma pauta necessária tem muita gente que não acha né tem muita gente que acha que é tem muita gente que acha que é que é irrelevante e né enfim tá tá de certa forma tá de certa forma não de completa forma tá no direito das pessoas né acharem que algo é ou não é necessário até porque assim a língua portuguesa oficialmente não tem gênero não tem os artigos e pronomes no gênero neutro então afinal a pessoa estaria de acordo ali com a língua portuguesa então também vai de cada um eu tenho a minha minha mãe vai ter a opinião dela meu pai vai ter a opinião dele meu avô vai ter a opinião dele vocês vão ter a opinião de vocês e né sigam aí a opinião de vocês cada um tem direito até a sua também né mas ficar espalhando por aí fazendo pânico moral dizendo que tá cheio de lgbtq modinha aí ele acha super necessário e detalhe em ambas as situações o nicolas ferreira concorda com a smill e assim como o nicole o smill também processa quem diz que ele foi transfóbico o foda é conseguir se segurar ouvindo o ismael hablar tanta bosta durante um período de um mês a luca foi vítima de transfobia uma pessoa que não é trans sofrer transfobia isso não existe tá vamos começar por aí e o smill só tá dizendo isso pra agradar o público em céu que tava assistindo essa treta toda já que ele sabia muito bem que essa era a narrativa mais vendável pra eles tá e de um lado aqui de uma pessoa que concorda com o contrário pô eu sei o quanto vinha a gente falar caralho era difícil mano bom eu enfim segui durante toda essa treta que eu ia chamar a pessoa da forma com que né ela prefere ser chamado né e ia ser meio que nessa linha só que galera se você se uma pessoa parava eu pra tirar foto na rua pra falar sobre a teta raluca nove em cada dez pessoas chamavam ele de o raluca tá ligado desculpa de a raluca nove em cada dez pessoas chamavam de a raluca isso se não vinha chamando pelo nome da pessoa tá ligado então sim é verdade que a grandissíssima maioria das pessoas estava do lado de é como sentiam tanto ódio pelo raluca e tinham tanta raiva elas usavam os seus próprios conceitos é que aí na minha concepção tava errado contra o raluca então o que você ia ver de gente sendo transfóbica com o cara porque não gostavam dele e aí deixavam os seus conceitos seus preconceitos falarem eu já falei sobre isso né eu acho que a gente acaba revelando os nossos preconceitos quando a gente tá falando sobre alguém que a gente não gosta então se você tá falando da sua amiga desculpa da sua amiga não da menina da escola que você acha ela uma desgraçada e você fala que ela gorda pronto você demonstrou que você só não é gordofóbico com as pessoas porque as pessoas estão de boa com você mas quando tem uma pessoa que é gorda e de coisa você vai lá e é gordofóbica ou então vem uma menina que é sei lá lésbica você fala aquela sapatão sei lá coisas assim né e eu vi muito isso acontecendo durante a treta raluca muitas pessoas aproveitando o fato o raluca está sendo odiado por todo mundo pra atacar o raluca da forma que a pessoa achava correta não sei se é necessariamente o caso do Ismael eu não acompanhei essa treta através do Ismael não sei qual que era a definição dele sobre raluca ser trans ou não mas sei lá né enfim é isso tudo pra dizer o que? que é verdade puta que pariu quantidade de gente que chamava o raluca de a raluca isso se não falar do nome morto só que é lá parada né galera usar o nome morto do raluca tá tudo bem porque o raluca fez merda agora se você usar o nome morto em outro contexto como assim você está usando o nome morto enfim né dois pesos duas medidas e aí a gente vai vendo as paradas que acontecem é sei lá enfim tipo o negócio é que esse ramo ele ainda é muito dominado por homem hétero ele ele é muito predominado por homem hétero por incel incel ama esse tipo de conteúdo de reação e tudo mais tanto é que a treta do raluca foi basicamente isso é verdade engajando em cima disso bonito hein nossa é verdade eu lidei com uma galera tenebrosa assim mano felizmente eu acabava me posicionando um pouco do outro lado deles da treta né por mais que eu estivesse acompanhando ali tudo eu não eu não 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 falava muito a mesma língua dessa galera mas nossa vira e mexe vinha uns esquisitos na live mano meu Deus do céu que nós detestemos o raluca a questão de como ele se identifica nunca esteve em jogo nessa treta ou pelo menos não deveria estar né que eu também consigo provar se identifica nunca é esse tonho que é a esme bom isso aqui é um tweet vamos lá puta que pariu por que você faz os vídeos tão difíceis de assistir mano esse tonho que é a ismail querendo dar opinião sobre pessoas trans pela terceira vez paciência tem limite né e aí o nome do vídeo era raluca não é trans esse mano é só um gay de calcinha e acha que tem o direito de opinar sobre quem é trans e quem não é também não vamos esquecer que ele faz comentários transfóbicos que ele fez comentários transfóbicos em um dos vários vídeos que ele fez sobre o caso raluca falando que era óbvio que raluca não era trans porque ele usava roupas consideradas femininas sendo que tipo ela é drag ela mais do que ninguém deveria saber o que roupa não define gênero certo nunca esteve em jogo nessa treta ou pelo menos não deveria estar né bom ao final desse capítulo aí a gente faz o resumo né o smil usa comunidade lgbtq mas isso de forma alguma invalida a identidade dele como fizeram com raluca narrativa pra qual o smil contribuiu sem massagem então sobre a sexualidade e a diversidade de gênero no século atual independente do que o raluca fez ai querendo esse papo de muta na militância de novo a militância não vai apoiar vocês eu sou a militância e pessoa eu tô com raiva de vocês tô chato chato o vídeo que ficou um mês pra ser postado quando foi postado foi postado essa horrendoresidade não significa nada pra ele mas você falando ai se esconde atrás de uma causa que não significa nada pra ele eu tenho uma notícia pra você eu tenho uma notícia uma notícia bombástica uma notícia que você faz a mesma coisa se esconde atrás a mesmíssima coisa e ainda usa a causa trans pra justificar todas as suas merdas e outra ai o brasil é a pessoa que mais mata pessoas trans eu não vou nem falar minha opinião sobre o raluca aqui não vou falar a esquerda não vai aplaudir gente me desculpa não vai pelo amor de deus uma pessoa que se diz trans mas não se identifica com nada além do pronome masculino eu hein concordamos né que ser trans é não se identificar com gênero biológico de nascimento sim certo um dos motivos pro raluca ter manipulado a cal com jean inicialmente era pra esconder um trecho que revelaria que ele nasceu com peca que veio à tona um pouquinho depois quando a mulher bate os 25 anos ela para de ligar mais pras aparências do homem e ela quer construir algo mais instável com ele sabe não 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 sai fora eu quero tirar o útero que se foda nunca nossa minha eu nunca ia adotar jamais jamais não 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 tenho instintos maternos tá então mas então isso eu peguei a minha espécie ai meu deus tu parecendo um militar estadunidense que voltou da guerra e jogar em outra mulher não queria ter filhos e tirar o útero fora parece com uma mulher cis pra vocês monas será que agora a Esmil deixa o raluca entrar no vale e antes que venham dizer aqui que eu tô defendendo o raluca o ponto aqui não é o raluca em si e sim a hipocrisia do Ismael a invalidar pessoas da lgbtq sem ter a mínima noção do que se trata ô raluca me tira uma dúvida aí cara com quantos anos tu começou a tomar estrógeno pra mudar de gênero nunca eu tomei nada porque não é normal um homem de 20 anos ter característica feminina mas veja bem cara um cara desses ele não teve uma boa figura paterna do pai dele e ele conviveu muito com uma mulher na criação dele porque cara primeira coisa você tem 20 anos não é normal um homem de 20 anos ter essas características femininas sem ter tomado alguma coisa pra isso cara ou ter uma alimentação do pós-moderno ah contexto desculpa o raluca sempre foi perseguido por grupos ah isso é verdade extremamente horrível decepção é pro pai ter um filho viadinho a única cura que eu queria pra você seria uma bala no meio da sua cabeça misericórdia bom entenderam obsequio titio faça o resuminho de um mês raluca foi vítima de transfobia uma pessoa que não é trans sofrer transfobia isso não existe tá vamos começar por aí faz o que a Yasmin tá dizendo aqui o raluca que é um rapaz que tem um contexto de seguir de 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 ser perseguido por comunidades anti-lgbt pessoas que que enfim falavam esse tipo de coisa pra ele né é pare com o titio ok é enfim ele tá dizendo que pô assim primeiro que precisa que alguém permita com que outra pessoa seja trans né a partir do seu julgamento tipo assim ai olhei aqui e pô pra mim você não é trans não mas independente disso segundo entendem o o contexto que 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 torna bem problemático você olhar pro cara e falar você não é trans que transfobia porra vara de de usar a causa pra se vitimizar coisas do tipo né eu falei sobre isso é eu disse que a única o único momento em que eu comentaria sobre o fato do Haluka ser ou não trans durante a treta Haluka era só no caso ele fosse usar isso pra acusar alguém de transfobia do tipo assim ai hoje a L foi transfóbico comigo por isso isso e aquilo esse seria o único contexto em que eu usaria o fato dele ser trans ou não pra pra argumentar mas felizmente eu acho que não aconteceu né a gente nem precisou entrar muito nesse 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 assunto porque ele não fez isso acho que em algum momento ele fez mas depois ele parou então sei lá isso pra mim é completamente o que que eu tenho a ver com isso tá ligado você é do grupo LGBT que suja cara você não tem valor algum Haluka tu não tem valor algum cara ai que ele nesse papo de muta na militância de novo a militância não vai apoiar vocês eu sou a militância em pessoa eu tô com raiva de vocês acho que é isso a opção é pro pai ter um filho viadinho a única cura que eu queria pra vocês seria uma bala na sua cabeça e outra ai o Brasil é a pessoa que mais mata pessoas trans eu não vou nem falar minha opinião sobre o Haluka aqui não vou falar não, 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 não não tenho instintos maternos pelo amor de Deus uma pessoa que se diz trans mas não se identifica com nada além do pronome masculino eu, hein não, não, não sai fora eu quero tirar o útero que se foda nunca nossa eu não queria adotar jamais jamais mas ai agora eu tenho uma uma dúvida tá galera sendo bem honesto com vocês eu tenho um pouco de medo de parecer que eu tô diminuindo a pessoa mas não tô, tá uma pessoa que simplesmente se identifica com os pronomes masculinos esse não pode ser o único é, é motivo dela isso não é suficiente assim pra tá ligado tá, ok correto tá bom, ok é tá certo era só uma questão mesmo transfobia uma pessoa que não é trans sofrer transfobia isso não existe tá a única cura que eu queria pra vocês seria uma bala na sua cabeça caralho as minhão eu tenho um pouco de raiva da forma que você conta as histórias cara o que se fala e só falar pra ganhar fama e encher o rabo de dinheiro é o maior problema do canal do Ismael e só pra finalizar esse ponto aqui eu vou colocar um trechinho da transmissão que também falou sobre invadir pode sim, gênero querendo ou não é uma constância do ser humano, perfeito, obrigado Luísa então, a partir daquele vídeo que a Ismael fez, em que ela questionava coisas sobre, por exemplo, as vestimentas do Haluca né, como é que ele pode ser um homem trans se ele usa saia e tudo mais né todas essas coisas que assim, são problemáticas, porque são estereótipos de gênero que não fazem sentido, porque partindo de estereótipos de gênero, por exemplo, alguém poderia questionar por que a Ismael é um homem, se identifica enquanto um homem, sendo que a Ismael usa saia né, mas a Ismael é uma drag queen, ela faz a performance artística de drag queen dela, então é diferente, mas ao mesmo tempo, expressões de gênero elas não são suficientes pra você classificar alguém como uma pessoa trans de verdade, ou não, a Ismael, ela foi sim transfóbica quando ela falou aquelas coisas referentes ao Haluca, outra pessoa trans que o porteiro do Vale Ismael aí, bateu martelo dizendo que não passaria, foi a trans de barba lá daquele caso abre-se um leque muito grande, tipo, tá, você não precisa de absolutamente nada pra se identificar como mulher trans, mas não desorganizou demais isso, não? Acho que precisa de um sentimento de se identificar com o gênero XYZ ou outros, né? Não sei, eu não sei, parece que, parece que o cerne, o centro da questão, o ponto principal da questão é, né, que tá sendo trazida e que é trazida em todos esses exemplos aqui que a Yasmin traz. Uma pessoa trans, desculpa, uma pessoa que não mudou a forma com que se veste, não mudou a forma com que fala, não mudou a forma com que se expressa pro mundo, simplesmente se identifica como trans, ela é genuinamente trans? Não tá meio bagunça isso? Me parece que esse é o centro da problemática disso, sabe? Tipo assim, é, decidir o que ou não pode ser trans. Você simplesmente se identifica com o gênero? Aparentemente, não é o suficiente. Você precisa, além de se identificar com outro gênero que não seja o seu sexo de nascença, é, é, se expressar, se, é, é, fazer algum tipo de cirurgia, tomar algum tipo de hormônio, alguma coisa nessa linha, né? É, 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 transicionar externamente, além de, talvez, transicionar pra si e, 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 ser, simplesmente, simplesmente, simplesmente ter noção do que se é e ponto, né? Ah, no contexto de hoje, é necessário transicionar socialmente? Tá. Por quê? Genuinamente perguntando, tá? Por que é necessário transicionar socialmente? Quais são os argumentos que embasam essa parada? Porque aí, se a gente diz que a pessoa precisa transicionar socialmente, em teoria, a gente dá poder pra nós, que não temos nem um sequer a ver com o que a pessoa é ou deixa de ser, o poder de decidir se ela é ou não é trans, é isso? Nada a ver? Porque se existe uma, uma régua social, que é, transicionou, transicionou, ou não transicionou, né? Se você fez uma série de questões socialmente, você é considerado trans por nós, mas se você não fez, você não é considerado, você dá pra sociedade mais uma ferramenta, e, assim, galera, talvez esteja viajando aqui, mas eu entendo que você dá pra sociedade, que já é transfóbica, homofóbica, entre outras coisas, mais uma ferramenta de, é, invisibilizar, de invalidar a orientação de alguém ou a, ou a, a, identidade de gênero de alguém? Não? Nada a ver? Porque, ao mesmo tempo que eu entendo que, se a gente deixa... E, assim, galera, eu vi uma pessoa falando simplesmente as leis, né? Desculpa, se você, se você tá sendo embasado por leis, a discussão não é essa, tá? Esquece as leis. A gente tá falando sobre ética e moral mesmo. Ao mesmo tempo que se você dá pra pessoa O direito de se identificar da forma com que ela se identifica, independente do que você acha, independente do que tá no seu julgamento, o que é verdadeiramente trans ou não, do tipo transicionou ou não, na sua concepção, Primeiro que vão ter várias concepções diferentes de transicionou ou não e se é genuinamente trans ou não, né? Você vai do Jair Messias que nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher e ponto, independente. E você vai ter pessoas que vão ter réguas um pouco mais razoáveis do tipo, não, pra mim tudo bem. Só que não tem que tá tudo bem pra você, né? Que aí, pra mim, o estalo tá justamente aí. Se a gente tá dizendo sobre a forma com que o outro se identifica E uma das poucas coisas que a gente vai ter que mudar na nossa vida pra respeitar a pessoa É simplesmente chamá-la pelo pronome, pelo artigo que ela prefere, que ela prefere, não, que ela se identifica Por que que cai pra gente a decisão sobre algo que diz respeito unicamente e completamente a outra pessoa, tá ligado? Tá ligado? Por que que a gente decide isso? Por que que eu, Mount, um homem cis, hétero, teria qualquer nível de decisão sobre outra pessoa ser ou não trans? E aí você, e aí o que é importante entender, galera, que assim, a partir do... Ah, tudo bem, Mount, eu não me preocupo com o seu julgamento, tudo certo. Mas a partir do momento que você me dá poder Você não tá me dando poder, você tá dando poder pra sociedade E aí você quer de novo que a sociedade defina se você é gay ou não é Se você é homem ou não é Se você é mulher ou não é De novo esse papo que eu vivia, cresci a vida inteira nessa porra, tá ligado? E eu tenho certeza que, muito mais do que eu, vocês viveram, cresceram a vida inteira nessa porra De outras pessoas olhando pra você e apontando se você é ou não é tal coisa Por que? Pra não virar bagunça? Tá tudo bem, não vai virar bagunça Sabe por que? Se sua preocupação é essa de virar bagunça As pessoas ainda tem lá o gênero que o governo decide, que permite Ah, é trans ou não é, tem o nome Tá tudo bem, ainda é difícil pra caralho transicionar hoje, tá? Tá tudo certo As pessoas, eu sei que tem algumas pessoas aí no chat que felizmente conseguiram transicionar Transicionar não, conseguiram retificar seus documentos perante ao Estado, né? E mano, toda vez que eu vejo é uma dificuldade do caralho Então se o seu medo é que vire bagunça, assim Acho que não vai virar bagunça não É difícil pra caralho fazer isso E assim, não tô dizendo por experiência própria Tô dizendo por experiência das pessoas que compartilham comigo Eu acho que assim, o quanto mais longe a gente puder ficar Da parada de vamos dar poder a outras pessoas decidirem sobre o que nós somos ou deixamos de ser Melhor, galera Tá ligado? Quanto mais a gente e simplesmente a gente for a única pessoa necessária pra decidir sobre nós mesmos Esse aí tem que ser Na minha visão, esse tem que ser nosso objetivo como sociedade, cara Ninguém ter capacidade nenhuma de apontar pra você e definir o que você é A não ser você mesmo Perante as coisas que você considera correto sobre si E aí a gente tá falando sobre gênero e orientação sexual, tá, galera? Ai, Mount, então eu posso falar que eu sou um helicóptero Ai, parabéns Voltamos pra turminha conservadora do Facebook 2012, né? Que esse era o mesmo argumento Ah, então agora eu sou um avião de combate, né? Muito engraçado aí, realmente Mas enfim Vamos voltar, vamos seguir aqui Presa de ninguém Ele também fez esse vídeo e logo depois excluiu Não tancou como sempre Mas aí... Feliz 2013, aê! Passamos... Passamos aí a 2012 Sobrevivemos ao fim do mundo, né? Um tempinho E ele usa essa mesma pessoa como exemplo de pessoas que usam a comunidade Lá no tweet que eu respondi, lembram? E que pasmem Ele também excluiu? Eu não entendi, Ismiel Será que você poderia dizer o que você pensa realmente? E tentar sustentar por mais de uma semana? Ou você só usa esses cancelamentos aí pra ter hype? Ela se identifica como uma mulher trans? Sim Porque é um processo interno Ela se identifica com absolutamente tudo o que ela quiser Mas atualmente Ela é lida com uma mulher? Porque outra vez eu digo Que é complicado acusar uma pessoa LGBTQ De usar a comunidade LGBTQ Enquanto ele tá fazendo isso Cada um pode se identificar com o que quiser Isso é óbvio A vida é de cada um Mas não tem como ignorar que Um monte de conservador vai usar esse tipo de vídeo Pra lutar contra a presença de mulheres trans no banheiro Que vão olhar esse vídeo e falar assim Olha lá, um gay de vestido Achando que é mulher tentando entrar no banheiro Amiga, a gente tem que arrumar o cabelo Vem cá Bota a mochila aqui Ui Qual é o contexto disso? Tava discutindo o caso de uma mulher trans Que tinha barba Que tava no banheiro E aí Esse é o contexto, é isso? Fila enorme Só pra tirar foto comigo Porque o povo tava olhando Assim que Fiz pavão Aqui na porta da escola O que que eu vou fazer? Vou fazer história Aqui rodou Fizinho da garra Tô, eu bonita? Tô A maquiagem não tá digna de se postar Tem meio um monte de mãe aqui E eu aqui afrontando as mães ali As mães vazadas E eu gostei, gostei muito Vou aproveitar que eu tô aqui Ah, isso é no Enem Tá Não, vocês viram falando que gostam de vó Eu gostei muito Porque foi muito bem tratada Mesmo eu não sendo O que ela quer com esse vídeo Por que ela tá colocando isso O que eu Não sei se é isso que ela vai fazer Mas o que me parece estar construindo É que É Pô, a pessoa que diz Tá tão preocupada com como As pessoas vão validar Ou deixar de validar As mulheres trans Tá fazendo alguma coisa nesse nível Não sei se é isso Pra esse lado que ela vai Mas me parece que é Vamos ver Mulher trans Uma travesti Montado eu gosto de ser Foi muito bem tratada Mesmo eu não sendo Uma mulher trans Uma travesti Montado eu gosto de ser Feminina Eu gosto de Ai, uma coisa assim Mas Um louco Fui no banheiro Duas vezes Um antes na prova Porque eu não queria ir durante E outro durante Que eu não consegui Eu tava com vontade de mim já Aí Tipo Das duas vezes Me falaram pra mim No banheiro feminino Sabe E eu gostei disso Acertei É isso mesmo É tipo assim Pô A preocupação é realmente Se O fato de uma mulher trans Que na sua concepção Não se expressa como mulher Foi no banheiro feminino E isso vai fazer com que A sociedade olhe Pra mulheres trans E deixe de defender Mulheres trans Em banheiro feminino E aí Olha só Um vídeo Do Enem 2021 Em que o Ismael Se vestiu E foi Num banheiro feminino Mesmo sendo Um homem cis Tá ligado É mais ou menos isso Tipo assim Nossa Se preocupa Será que realmente Se preocupa com Como a sociedade Vai olhar pra mulheres trans Frequentando O banheiro feminino Ou será que Tem um outro motivo Entendeu Acho que é isso aí É o que eu entendi Não sei Like that Tururu Tururu Blackpink Eu acho isso bacana Porque a gente mostra Uma visão de mudança Porque Isso era um problema tão grande Eu acho Que em alguns lugares Ainda é Pra mulheres trans Que tentam Só usar o banheiro De boa E estão negadas Sabe É verdade Um monte de conservador Vai usar esse tipo de vídeo Pra Lutar contra a presença De mulheres trans No banheiro Que vão olhar Esse vídeo E falou assim Olha lá Nossa mas ele nem foi no banheiro Não ele foi Pelo que eu entendi Ele foi sim É Pelo que eu entendi Ele saiu pra ir no banheiro E a pessoa apontou pra ele Ir no banheiro feminino E ele foi no banheiro feminino E ele gostou disso É isso né Um gay de vestido Achando que é a mulher Tentando entrar no banheiro Desculpa Entenderam? Realmente era Era Snipei o que a Yasmin ia fazer Basicamente o que A Yasmin tá dizendo Nossa Olha só Né Ele realmente Foi um gay de vestido Que usou o banheiro feminino Porque ele é um homem Cis E aí Quando ele tá vendo A problemática Na Na mulher trans Que tem barba Ir no banheiro feminino Ele tá dizendo Ah olha só Com esse vídeo O que a sociedade vai fazer? Vai começar A olhar Que mulheres trans São simplesmente Gays de vestido Querendo usar o banheiro feminino Entendeu? Falta uma palhaçadinha Manei adiantar absolutamente nada Porque já tava horrorosa E feia Esse vídeo Peraí Pessoas como a que você Descobriu Escreveu no vídeo Existem Enquanto a comunidade LGBT Não se tocar Que você tá sendo feita De otária por elas Vamos continuar A ser tratados Como um charrota Um gay de vestido Achando que é mulher Tentando entrar no banheiro Aí eu vou fazer uma foto Uma palhaçadinha Manei adiantar absolutamente nada Porque já tava horrorosa E feia Se esse vídeo viralizar Se esse vídeo ganhar Meio milhão de visualização Eu vou fazer a parte 2 Da prova montada também Só que com um look Um pouco mais extravagante Um pouco assim Um vestido Não sei nem onde Que eu vou fazer o e-mail Ah, ele foi no ano seguinte É... Ele foi no ano seguinte Desse que a gente viu Então 2022, é isso? Não sei nem o local Da minha prova Só sei que Tô linda O que mais que importa? Um cabelinho batidinho Unha Não, só pra Quem encher meu saco Não vou usar unha Bora lá Antes de gente ali Daí a Anguera Vai querer me recrutar E eu falo assim Não, amor Não tem faculdade Vinda de linda Não criaram Já me fez raiva demais hoje Vou cortar ela Rancou? Ah não, tá Ele tá desmontando agora Depois do vídeo Ah, ele foi no segundo dia Não é o segundo ano É no segundo dia Um gay de vestido Achando que a mulher Tentando entrar no banheiro Ah, tá Nesse Mas, no geral Foi até legal Não sei se eu me submeteria aí O segundo dia Só se esse vídeo For muito, 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 muito Muito, muito Ah não, era realmente Outro ano Muito, 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 muito Bem Aí eu preparei É outro ano É outro ano Agora eu acho que entendemos Por que que o Ismael Se preocupa tanto Com pessoas LGBTQ Que usam a comunidade Pra ter views e fama Porque é exatamente Isso que ele faz Ele só tá preocupado Com a concorrência, gente Logo o cara que se diz O maior defensor dos LGBTQ Agindo como o maior oportunista De todos E assim, ó Ismael Você que se preocupa tanto Com o que os conservadores Vão pensar sobre os LGBTQ Será que eles vão gostar De ver um homem cis De vestido Entrando no banheiro feminino? Se foi mesmo para o Enem Assim, sinto informar Isso, galera Aceitem que qualquer pessoa Faça chacota com a comunidade trans E aí é um vídeo dele respondendo Se foi mesmo para o Enem Assim, sinto informar Que você pagou o mesmo De pessoa ridícula Qual é a necessidade De pessoa ir Montada para o Enem É muita vontade De aparecer mesmo Só mostra o quanto Essa pessoa aí É carente por atenção E aí ele tá respondendo De vestido Entrando no banheiro feminino? Se foi mesmo para o Enem Assim, sinto informar Ah, ele vai ler Que você pagou Ou mesmo De pessoa ridícula Eu sou ridícula Qual é a necessidade Da pessoa ir montada Para o Enem Necessidade de visualização Aliás, meu vídeo tá com 600 mil no TikTok E 300 mil no Instagram E também tá com 350 mil aqui no YouTube Nos shorts Aqui 608 mil visualizações Essa é a necessidade, tá? É muita vontade De aparecer mesmo Só mostra O quanto a pessoa Aí, eu mesmo É carente Por atenção Na verdade Eu sou carente Por atenção mesmo Porque essa aqui É meu trabalho, né Meu trabalho É literalmente Chamar atenção Se eu não chamo atenção Não tem visualização Eu não como no final do mês Então assim Você tá certa Meu trabalho é chamar atenção Mas vontade de aparecer Tá bem Senão eu não ia de peruca Para o Enem, tá? Você pode ir com literalmente Qualquer roupa Se quiser Não vou falar nada Não podem também Porque senão você processa eles Não tem como ignorar Que um monte de conservador Vai usar esse tipo de vídeo Para lutar contra A presença de mulheres trans No banheiro Que vão olhar esse vídeo E falar assim Olha lá Um gay de vestido Achando que é mulher Tentando entrar no banheiro Sério? Bom, pra quem tá acostumado Com os vídeos da Yasmin Já entendeu exatamente O que ela tá fazendo aqui, né? Isso que é E eu acho que ela Quando não fica muito confuso Ela manda bem nisso Que é Ela pega É... Ela pega a pessoa Tendo uma atitude E ela pega a mesma pessoa Sendo contra a atitude Que ela teve, né? É... Pra quem... Basicamente Todos os vídeos dela São assim, tá galera? Se você for pegar A treta raluca foi assim Se você for pegar O bagulho do Digo foi assim E agora com o Ismael é assim Então toda vez que vocês Estiverem aí vendo Nossa, não tô entendendo Normalmente é isso Que ela tá tentando montar É tipo assim Olha só a pessoa Criticando uma parada Olha só a pessoa Fazendo a parada Que ela criticou Só que aí Eu acho que às vezes Fica muito difícil De entender o que ela tá fazendo Mano Quando ela põe repetidas Às vezes a mesma coisa E a mesma coisa A mesma coisa Isso galera Aceitem que qualquer pessoa Faça chacota com a comunidade trans Daí, dá dois meses E a pessoa volta a ser cis Igualzinho aconteceu Com a Maria Jack no TikTok Parece que vocês Se fazem de ingênuos E não percebem Que tem gente Acho que é Usando a comunidade LGBT Pra chamar a atenção da internet Eu vou desenhar Até porque sei Que vão tentar Socer horrores Não tô falando De pessoas de baixa renda Que não podem se transicionar Não tô falando De quem começou agora A transição Não tô falando De quem mora Com os pais transfóbicos E não pode se transicionar Não tô falando De gênero fluido Não binário Ou qualquer outra variação Tá Além disso Vocês não vão achar Um trecho meu Sequer dando a entender Que pessoas trans Precisam de cirurgia Precisam de humanizar Etc Isso foi inventado Tô falando de casos isolados Como Raluca Trans de barba Maria Jack E vários outros casos Que tem se tornado Cada vez mais comuns De pessoas que claramente Não são trans Utilizando a causa Pra chamar a atenção Nome Yasmin Estilo Fofa Vestidinho E laços Pronome Ela dela Gênero Homem trans Né Esse aqui É o comentário Que Desculpa É a foto Que tava no tweet Usar a comunidade Pra ganhar fama E hype Não foi exatamente Esse o argumento Que você usou Pra invalidar Tanto Calma Desculpa Voltou Tantas outras pessoas LGBTQ É Tem uma questão Que eu discordo Desse tweet Que é também Eu acho que tem pessoas Que não moram Com os pais transfóbicos Não são pobres Ao ponto de não ter dinheiro Pra comprar as paradas Pra transicionar É Que mais? Baixa renda Pais Que não começaram a transição agora É E que não são gênero fluido Não binário Ou qualquer outra Eu acho que tem simplesmente as pessoas Que não querem E E assim Isso parece meio óbvio pra mim Mas aparentemente não é Mas aí eu acho que a gente falta Exatamente No papo Que a gente tava falando agora há pouco Sobre Pessoas de fora Que não são você Terem algum poder De decisão Sobre quem você é Né Eu acho que De novo É mais um capítulo Desse mesmo Dessa mesma É Dessa mesma história E eu entendo que essa história Ela Ela tenta chegar num Num caminho em comum Todas as vezes Que é o seguinte Se nós não fizermos isso Nós vamos ser tirados de otário Vão ter pessoas Usando a comunidade trans É É Para crescer Para ganhar atenção Para não sei o que Para não sei o que Eu acho que toda vez É mais ou menos nessa linha Do tipo Ei pessoas trans Vamos nos proteger Porque É Estamos feitos Estamos sendo feitos De massa de manobra Tem gente usando a gente É É Tem gente usando a gente Simplesmente pra ganhar fama Em cima da nossa causa E aí tudo bem Eu acho que é uma É uma preocupação Genuína Tá Mas aí a gente volta pro seguinte Isso não deveria ser Uma Uma questão E que Deveria ser trazida Por pessoas trans Tipo assim E talvez o errado seja eu De não acompanhar essas coisas Mas vocês veem Muitas pessoas trans Batendo nessa tecla De que a gente precisa Fiscalizar melhor Os trans do tiktok Porque tem trans no tiktok Usando a causa trans Pra crescer É É Vocês veem Muito isso acontecendo Eu pelo menos não vejo Mas eu também não uso tiktok Né Porque assim Se fosse uma parada De pessoas trans Trazendo essa problemática É É E fosse um assunto Trazido por elas Eu entenderia Afinal Né São pessoas Que são trans Falando sobre a vivência delas E sobre como Elas estão sendo feitas De otários Só que aí pra mim O porquê que Tá Porquê que eu discordo Muito do Ismael nessa causa Porque se você for Nesse tweet aqui dele Esse aqui que eu tô na frente Você vai ver Um monte de gente Que de fato é trans Dizendo Cara Você tá Chapando as ideias Você tá falando Lorota aí Você tá viajando Então tipo assim Porquê que precisa existir Um salvador Da comunidade trans Perante um assunto Que nem Os trans Aparentemente estão Trazendo a problemática Sabe Não sei Eu vou fazer um paralelo É como se eu viesse aqui E falasse assim Cara Tem que parar Essa parada De beijo hétero Na TV Não sei lá Vamos pegar outra coisa Tem que parar Essa parada aí De 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 qualquer um Ser gay galera Pô Tá virando Pô Que isso Agora qualquer um É gay Vocês gay Não tão percebendo Mas vocês tão perdendo Aí a A seriedade de vocês Tem um monte de gente Olhando pra vocês Achando que vocês tão mentindo E aí vocês falam assim Não Mount O que você tá falando Cara Você é hétero Não tem não Tá tudo de boa Não galera Não Gente tem sim Mano Uai Galera Eu sei que eu sou hétero Mas Mas É assim Tá ligado E aí tipo assim De novo O Ismael tá errado De ter a opinião dele Claro que não Ele pode ter a opinião dele No meu caso Se eu fosse Se eu tivesse no lugar dele Somos pessoas diferentes Né É Eu teria minha opinião Mas eu guardaria pra mim Por quê Porque De novo Estaria sendo O hétero Dando a opinião Pra tentar salvar Os gays De um problema Que nem os gays Vem Tá ligado Então tipo assim Que pra A visão que eu tenho Perante esse caso É um homem cis Se preocupando Tanto Com Uma causa Relacionada A comunidade trans Que nem a comunidade trans Pelo que eu tô entendendo De vocês também Que nem a comunidade trans Tá Tá vendo problema Sabe Sacou E aí Aí tá o ponto Que eu discordo Você já fez a pergunta Alguma vez O que de fato O Mount discorda Do Ismael É isso Resumidamente É isso aqui Tá E aí tudo bem De novo Talvez eu esteja Falando merda E realmente seja Uma problemática Muito famosa Na comunidade trans Que Que o Ismael Simplesmente tá ajudando A difundir Mas O que eu entendi É que Não é o caso O caso não é esse Que é uma problemática Trazida pela comunidade trans Que o Ismael Tá ajudando A difundir Quem trouxe Acho que teve uma menina Antes dele Que trouxe no TikTok Que eu também não sei Se é cis ou trans E aí ele Reforçou isso Né Outros LGBTQ De fazer Usar a comunidade Pra ganhar fama E hype Não foi exatamente Esse o argumento Que você usou Pra invalidar Tantas outras pessoas Seria isso Entendi seu ponto Não é questão De limitar o assunto Pra pessoas Que não se encaixam Na pauta com texto Mas entender Que a voz das pessoas Que estão na vivência É quem deve ser Mais valorizada É que É que aí A gente vai entrar Aí vai entrar Num julgamento pessoal meu Que eu não vou fazer Aqui agora Que é Vai Vai cair naquela parada Tipo assim Aquele seu amigo Que Fala que você Tem que Emagrecer Porque ele tá preocupado Com a sua saúde Quando ele não cuida Nem da dele É realmente Preocupação com a sua saúde Que ele tá tendo Ali naquele caso E aí eu não vou fazer Meu julgamento Em relação a isso não Porque Acho que não é o caso aqui Mas eu tenho Meu julgamento E E Acho que É isso Pronto LGBTQ Você é um hipócrita Vendido de merda Eu Vá se fuder Então você também Olha aí Cara Olha aí Dizendo que Esse é o trabalho dele Aparecer Chamar atenção E como se não Estasse na época Quem criticou o Ismael Por usar o banheiro feminino No Enem Toda montada de drag Pra ter visualização Tomou esse tipo de resposta Cínica aqui Gente eu fui acusada De Ó Gays pegando pouco de espaço Com mulheres trans e travestis Morreram pra ter Estrelando Ismael Gente eu fui acusada De pegar o espaço De mulheres trans Porque eu usei o banheiro Feminino montado de drag Banheiro é descartável agora Só pode usar uma vez Caralho Essa parada de banheiro É descartável agora Só pode usar uma vez É Nossa Dá pra usar pra tanta coisa Isso aqui né E pegar espaço De mulheres trans Porque usei o banheiro Feminino montado de drag Banheiro é descartável agora Só pode usar uma vez Little Stair comentou Gays pegando pouco de espaço Mano esses tempos Eu tava com minha namorada Em algum evento Que eu não lembro qual era E ela tava mijando nas calças E ela entrou no banheiro masculino Pra fazer xixi E aí ela falou Vigia aí a porta pra mim E aí mano Eu comecei a ficar com vergonha Eu falei mano Ai meu Deus É o banheiro masculino Vai sair uma menina de dentro O que a pessoa A galera em volta Vai me olhar Sabe Eu fiquei meio assim Fiquei me tremendo Ai lembrei disso agora Quis falar galera Fiquei muito nervoso mano Fiquei muito nervoso Esse dia aí cara Que mulheres trans e travestis Morreram pra ter Estrelando o Smeel Alguém comentou alguma coisa ali O post foi excluído E aí o Smeel responde Não suporto militante Meu Deus Eu ainda vou chutar um Essa daí eu vou deixar Pra as monas do Twitter responder Porque se eu responder Eu vou ganhar mais uns 12 processos novos E vou acabar presa Dessa vez Nossa senhora Olha lá Um gay de vestido Achando que é mulher Tentando entrar no banheiro Fica por aí Se vendendo como a drag Mais assistida do mundo Um dos maiores nomes LGBT aqui do Brasil Sendo que tudo isso Não passa de rótulo Tem um Tá escrito aqui atrás de mim Eu tô com preguiça de mudar A única drag do mundo Com três placas do YouTube Tá bom pra vocês? E aí uma foto dele com três placas E conseguir muito pic money né Isso sim É de fuder né Dá vontade de rasgar o cu Primeiro que a gente tá falando Com a drag queen Mais assistida do Brasil no YouTube E do mundo também E do mundo também A drag mais assistida do YouTube Do mundo Em número de visualização Sim Desculpa aí Já que os viado gosta de número Já que os viado gosta de charts A gente faz essa entrega pra ele Mas agora vamos dissecar Expor e vilipendiar Os principais pontos Que eu separei dos processos Começando com o Segundo processo Bom Esse novo processo Do Ismael contra mim É basicamente Um copypaste do primeiro Só que com um pouquinho mais De dramatização Mentiras E alguns tweets Que eu fiz E memes Feitos por terceiros aí Que o Juan Teve a capacidade De interpretar É foda ter que explicar um meme, né? Mas vamos lá A pessoa que fez o tweet ali Não tá ameaçando o Ismael de morte Meme, né? Aqui, galera Chegou a notícia, né? Acidente de carro Mas vamos lá A pessoa que fez o tweet ali Não tá ameaçando o Ismael de morte Isso é só uma piadinha Tipo quando alguém faz alguma coisa errada Pra pessoa E ela acha que essa pessoa morreu pra ela Não que ela tenha morrido de verdade Mas sim fez uma cagada Na visão daquela pessoa E morreu pra ela Então essa imagem aí da batida É mais ou menos isso Na versão meme geração Z aí Que o Ismiu conhece muito bem Só tá se fazendo de forma muito canalha E a canalice não parou por aí O advogado também falou Que o meu tweet Coloca o Ismael Em grave risco De danos físicos E psicológicos irreparáveis Rapaz Por isso ele precisava excluir o meu Twitter O que infelizmente Rapaz Pra tristeza das inimigas O juiz negou Mesmo o advogado mentindo E manipulando os fatos O juiz negou a tutela de urgência E esse é o terceiro juiz Que analisa o meu conteúdo E interpreta dessa forma Mas não fica triste não, doutor É, eu vou ler aqui pra vocês A respeito A despeito da narrativa A análise do link indicado É 19 Não indica excesso de linguagem Ou abuso Ou ilegalidade Desculpa Não indica excesso de linguagem Abuso ou ilegalidade Na postagem da parte ré Inclusive porque a postagem Que gerou a resposta aqui questionada Foi removida da rede social Não sendo possível Presumir o contexto fático Das mensagens A princípio A regra é a liberdade de expressão E o cerceamento dela Deve se dar por razão Inequivocadamente comprovada Que por hora Não ocorre É isso aí Com três tutelas de urgência negadas Você já pode pedir música Lá no tribunal Bom Basicamente o que o cara disse Foi não faz sentido nenhum Apagar Os bagulhos Porque senão A gente estaria cerceando A liberdade de expressão dela E o cerceamento da liberdade de expressão Por mais que seja uma ferramenta Só pode ser aplicado Em casos que faz muito sentido E esse não faz Basicamente isso, tá? Com isso aí Cai por terra Todo aquele papinho Do advogado De que eu não poderia postar O BO ali Porque era ilegal Não, começa Que ela não poderia postar O boletim de ocorrência O processo é público Isso dá muito BO Mas ela postar assim Acho que ele não responde Essa pergunta, não é? Ela não poderia postar o BO Eu até pensei Isso dá muito BO Ela não poderia postar o BO Queria deixar essa vergonha De fora do processo Só nas redes sociais Outro sim A Ré Teve acesso ao boletim de ocorrência Juntado aos autos E fez uma publicação Destruindo a reputação Tanto deste procurando Quanto do autor Acusando o advogado do autor De estar cometendo assédio jurídico Por buscar a tutela jurisdicional Não só isso A Ré querida Fez um ato de escárnio Contra a tutela jurisdicional Excelência A demanda publicou Ilegalmente Um boletim de ocorrência Em sua rede social Para 618 mil pessoas Isso foi o que o advogado escreveu Mas não Ele realmente tentou Inacreditável Mas não tanto Quanto essa outra pérola aqui Só que agora a gente vai entrar Na justiça estadual Com um novo endereço Entende? Esse seria um suposto endereço Que vocês creem Que esse é de fato O CNPJ Que ela está cadastrada O real dela, né? Não, a gente está Contra a pessoa física dela Nesse Ah, isso aí já Ah, entendi Só que agora a gente Ela fez Eu consigo o endereço dela De uma forma O novo endereço dela, sabe? E eu sei onde que ela está agora E eu vou fazer esse novo processo Para a gente não desistir da causa A gente adotou a melhor estratégia Nesse caso Beleza Ele disse que já sabia onde eu estava E desistiu do primeiro processo Para abrir outro No meu endereço certo Porque seria mais rápido Do que pedir uma alteração No processo E blá 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 Só que aí o advogado vai E abre o novo processo No mesmo endereço Ai, carai Foi mal Processo anterior Demite seu advogado Porque ele é muito ruim Ele já de começo Errou a protocolação do pedido Ele teve que fazer duas vezes Porque ele não teve competência De protocolar um pedido De forma decente Tanto advogado nesse mundo E o Ismael escolheu logo esse Que é um xarope Mas assim, para tentar ser justa Com o doutor aqui Sinceramente, eu não sei Se o problema é só o advogado Em uma parte do processo aí Foi usado dois exemplos De youtubers Que repercutiram Uma calúnia feita por mim Só que tem um probleminha Nisso aí Os vídeos que ele usou Para provar isso Foram postados Antes do processo rolar Levando em conta Que o requerente É pessoa LGBT E com o público Majoritariamente LGBT Bem como Pera, levando em conta Que o requerente É pessoa LGBTQIA+, O Ismael Vou traduzir Levando em conta Que o Ismael É pessoa LGBTQIA+, E com o público Majoritariamente LGBTQIA+, Bem como patrocinadores Envolvidos com esse movimento Temos que a acusação De que o autor é transfóbico Crime triplificado Para 93 mil pessoas Gerou danos irreversíveis A sua imagem E capacidade laborativa Tanto que outros youtubers Estão repercutindo A calúnia Proferida pela ré O patrocinador Suavemente comentou O Estado acusa Ismael de transfobia Suavemente chama Ismael de transfóbico Tipificado Tipificado Não triplificado Crime tipificado Desculpa galera Esse português 2 aí Ele é complicado Português 8 na real Com este movimento Temos que a acusação De que o autor O que é um crime tipificado Eu não tenho a menor ideia É transfóbico Crime tipificado Para 93 mil pessoas Gerou danos irreversíveis A sua imagem E capacidade laborativa Tanto que outros youtubers Estão repercutindo A calúnia Proferida pela ré A Alexia Que fez esse vídeo aí Soube do processo Antes Gente A Alexia É uma criadora de conteúdo Amiga minha Que mora no Rio Grande do Sul Infelizmente perdeu tudo O Ismael Divulgando aí A parada da Alexia Mesmo dele acontecer Não porque ela é vidente E sim porque ela é amiga Do Ismael E conversou com ele Aí o ad Ah Ela fez o vídeo Antes do processo acontecer O advogado coloca no processo Que o vídeo da amiga Do cliente dele Repercutindo o caso É por minha culpa Sem palavras né gente E o pior é que a Alexia Não vai com a minha cara Eu não sei porquê Não vou me alongar muito nisso Mas eu não tenho nada pessoal Contra a Alexia Não vão dar hate nela gente Tipificada que tá escrito Tá descrito em artigo de lei Obrigado Giovana Eu deixo a dica Pro Gustavo Scat Que pra quem não sabe Tem fetiches Fezes Sugiro o canal dela Vai ser um prato cheio pra ti O outro exemplo citado aí É um react De um vídeo da Alexia E essa pessoa Que fez o react Parece gostar de mim Tanto quanto a Alexia Yasmin Esse é o seu erro Yasmin Esse é o seu erro Por que que você Fuma Não fuma sua maconha E dorme Para de fumar sua maconha E entrar no Twitter Pô é pior que Isso não é Não é uma Não é uma dica ruim Tá galera Pelo amor de Deus Mas você não é nem LGBT Amiga Ninguém nem pediu Pra você falar pela gente Por favor É aquilo que eu disse lá Lembrem-se Aquilo que eu falei Sobre pessoas Falando por outras Que não pediram Pra ser faladas por elas Né Por favor Se abstenha Então assim ó Eu acho bem complicado Esses dois exemplos de vídeo Que o Doutor colocou aí No processo E em outra parte Ela é bi Não tem a menor ideia Outra parte Além disso O caráter exponencial De divulgação inerente A internet Potencializa Sobre maneira O risco desse dano Não apenas no presente Mas se estendendo Indefinidamente Indefinidamente No futuro Caso a remoção do conteúdo Não seja Imediatamente ordenada Isso é a tutela de urgência Tanto que os atos de calúnia Ultrapassaram a rede social X E chegaram E chegaram Até mesmo Em Outras plataformas Como YouTube E TikTok Tudo isso em decorrência Da publicação requerida Isso tudo É o advogado Tentando justificar O porquê Que o Twitter da Yasmin Deveria cair logo Ou que os tweets dela Deveriam ser excluídos logo Tá galera Pra quem não tá entendendo Toda essa argumentação Toda essa volta aqui É pra dizer tipo assim Olha só Se você não derrubar O Twitter dessa menina Agora Meu cliente vai ficar Morto no chão Nunca mais vai fazer Um vídeo na vida dele Nunca mais vai fechar Uma publicidade na vida dele Portanto a gente precisa De forma Imediatamente ordenada Que a remoção desse conteúdo Seja feita Basicamente isso Ainda coloca mais um Tutela de urgência É um pedido Pra ter eficácia Imediata Sem que seja necessário Chegar ao final Final do processo Ou tipo assim Vamos Antes de chegar no final Vamos deletar Só pra evitar a merda E aí a gente segue É mais ou menos isso né Sim galera A gameplay está marcada Para as 18 Porém Caputino e Beat Estão atrasados Diferente Como exemplo aí né E faz um argumento Meio parecido Colocando a culpa No meu tweet O único problema É que esse vídeo aí Não fala sobre mim Nem do meu tweet Pera aí E sim E sim Que outras pessoas Estavam dizendo Que o Ismael Foi transfóbico Antes do meu tweet O babado começou Quando uma pessoa Lá no Twitter Mostrou que a Ismail Ela republicou o vídeo Ou seja Ela deu como fosse Um RT no TikTok Você consegue republicar O vídeo Sabe Isso não é Yasmin Isso foi uma outra Pessoa no Twitter Meio que compartilhar E a gata Viu que a Ismail Fez isso E menina O babado começou aí Essa pessoa gente Que postou no Twitter O print Dizendo que a Ismail Repúblicou o vídeo Dessa menina Falou que tipo assim Avisa que alguns De vocês estão seguindo Uma apoiadora De Transmed Viu E menina Foi aí que o babado Se instaurou no Twitter Incrível Entenderam galera Pra quem não entendeu Eu vou explicar Basicamente o advogado Está dizendo o seguinte Tá vendo esses vídeos Aqui embaixo Eles foram causados Por conta do tweet Dessa desgramenta Que tá atrás de mim Yasmin Né Então esses vídeos aqui Eles só estão no ar Porque esta desgraçada Tweetou E fez com que esses vídeos Sejam postados Portanto a gente precisa Com urgência Que as redes sociais Delas sejam deletadas Tá o argumento É mais ou menos esse O que ela acabou de mostrar Que na verdade Um desses vídeos aqui Eu não sei qual Foi postado Sem nem ela ter tweetado É simplesmente Uma outra pessoa Um outro youtuber Que fez um vídeo Porque viu Um outro tweet Que não da Yasmin Falando sobre o Ismael Ter sido transfóbico Ou seja Aí a gente entra Onde pra mim É esse advogado Ele é muito ruim mesmo Tá Porque o cara Tá justificando Um pedido Com um vídeo Que não justifica Então qualquer juiz decente Quando for entender O contexto disso aqui Vai ver que a existência Desses vídeos Não justifica Esse pedido Tá ligado? Entenderam agora ou não? Câmera interativa Vai vendo né? Agora entenderam? Ou nada a ver? Entenderam? Faz um argumento Meio parecido Colocando a culpa No meu tweet O único problema É que esse vídeo Aí não fala Sobre o perfil Deixa eu avançar aqui O Ricardo Trouxe pro processo Uma prova Que refuta A acusação dele mesmo De que eu fui A responsável Por isso tudo E do nada Todo mundo Tipo O chão dele Foi tirado Sabe? Aí ele Eu deleto Ele tirou até a foto Do perfil do Twitter Não foi? Tirou E aí teve isso também Que aparentemente Não só isso Devido a todos esses problemas O requerente passou A temer as redes sociais Reiterando Seu espaço de trabalho Por conta dos comentários Caloniadores Retirando inclusive Sua imagem dos perfis Pra evitar ataques E aí na verdade A gente até entendeu Acho no outro vídeo Alguém explicou que Eu não lembro O porquê que ele tirou a foto Mas tinha um Vocês vão saber explicar aí O porquê Né? Tinha um motivo Pelo qual ele tirou a foto Pra anunciar alguma coisa XYZ Ou seja Não tinha nada a ver A nova era Nova era games? Não sei o que Pra anunciar um rebranding Perfeito Ou seja De novo Né? O juiz usando Uma parada que não tem nada a ver Dizendo que o Ismael Tirou a foto Por medo Das redes sociais Quando na verdade O Ismael tinha tirado a foto Pra fazer essa divulgação De algo aí Que eu não lembro o que que é É Do YouTube também Tipo O juiz não Desculpa O advogado Desculpa galera O advogado É uma coisa que faz em choque Do nada Você é querido Na comunidade Tudo do nada Nada Todo um tio de air É verdade É Aí ele ficou Abismado E aí Esse queria que matassem a Ismael Eu lembro quando eu vi isso Eu falei Mano O que que tem a ver Com o Casca Mas ele tá dizendo Olha só Em 8 de abril de 2024 Antes disso tudo acontecer Já tinham tweets Nesse Nesse nível Acontecendo É verdade Eu fiz a mesma piada Quando eu vi que era Nova Era Nem fudei Eu falei Nova Era Games Tá brincando Meu Deus Não é muita mentira Sinceramente Eu acho que esses processos Que eu tô recebendo aí São os mais mentirosos Que um YouTuber moveu Contra o outro até hoje E o engraçado É que eu não vi Um terço da comoção Que geralmente rola Nesses casos Talvez por isso Eles ainda tenham A coragem De dizer isso aqui Nobre julgador Tal fato Nobre julgador Mas meu Deus Dá uma lambidaça Seu juiz Posso socar Sua rola pra fora Tal fato ocorre Pois a requerida A Yasmin É especialista Em divulgar mentiras Na internet Tanto que Toda a comunidade Da internet Sabe do perfil Caluniadora Difamador Injuriador Da requerida E do seu modus operandi De promover Diversos linchamentos virtuais E aí Dois comentários Esse é o modus operandi dela Sempre usando as mesmas Táticas sujas Pra atacar o oponente E não os argumentos Foi assim que eu digo Wagner agora com a Esmail Essa Yasmin Tá me dando ranço Já faz tempo Só porque Só quer se dar bem Aos custos Aos custos De outras pessoas Tomando decisões precipitadas E acabando com a vida De pessoas Por pura ignorância O que ocorre Pois a requerida É especialista Em divulgar mentiras Especialista contra você É... Como é que é? Perfil caluniador Dias na internet Tanto que Toda a comunidade Da internet Sabe do perfil Caluniador Difamador Injuriador Da requerida E seu modus operandi De promover Diversos linchamentos virtuais E ele prova isso Com dois comentários Que foram publicados Lá num canal de opinião Que ele foi dar A entrevista lá Agora uma pergunta sincera Se eu sou especialista Em divulgar mentiras E toda a comunidade Da internet Sabe do meu modus operandi Por que que o teu cliente Que é um dos maiores Nomes LGBTQ Tá se importando Tanto assim Com um único tweet meu? Caraca, é pior que agora Ela deu uma invertida mesmo, hein? Horas Se todo mundo sabe Que eu sou uma mentirosa profissional Como é que ela tem tanto poder Sobre os outros, né? O cliente não devia estar Tão preocupado assim, né? E assim, ó A julgar pela quantidade De mentira que vocês falaram E o quanto vocês estão Se arriscando e se expondo Fazendo isso Não me parece uma boa ideia Me acusar de ser Uma especialista Em divulgar mentiras Até porque Vocês já tinham falado Merda o suficiente Sobre mim Vocês não acham Que eles estão passando Dos limites comigo, não? Porque quando vocês acharem Aí me avisem, por favor Processo do modelão Esse é o Malha Fuck Quem é modelão? Se ele já tá me processando Por ter usado a imagem dele Por 10 segundos Há 3 anos atrás Só Deus e o diabo sabem O que esse advogado dele Aí faria dessa vez De quem é modelão? Amigos, esse processo aí Consegue ser tão ridículo Quanto os outros dois dos mil Mas calma Não quero dar spoiler aqui ainda Primeiro, eu preciso contextualizar A vocês sobre o vídeo Que supostamente destruiu A vida do cliente do advogadola Ok, esse vídeo dela tem o quê? Acho que uns dois anos, né? Foi acho no começo do canal dela, né? Ainda tem três anos Três anos já? Três anos Então faz muito tempo Bom, resumidamente aí Nesse vídeo de 2021 Eu satirizo o conceito De ser um super hétero Que tinha viralizado na época Pra alertar sobre o perigo De certos comportamentos Sem jamais acusar o modelão De ser nazi Ou de qualquer outra coisa Hoje é um grande dia Na vida de vocês Porque euzinha Vou lhes ensinar A como ser um super hétero E no fim Essa ideia de super hétero aí Não passava Que... Breyer? Putz, não conheço, galera Todo um bait feito no 4chan Por uma galera meio nazi Pra espalhar ideias transfóbicas E misóginas pela internet E eu expliquei isso no meu vídeo O que é um super hétero? Hétero, pra quem não sabe É uma pessoa que fica somente Com outra pessoa do sexo oposto Mas quando a gente coloca um super Antes da palavra hétero Torna-se uma pessoa Que só se relaciona Com pessoas do sexo oposto Super E que se identificam Com seu gênero de nascimento Como diz um querido youtuber Nesse tweet Precisa... Sim, sou um super hétero Ou seja Só me relaciono com pessoas Com úteros e vaginas Também conhecidas como mulheres Infelizmente Sofremos muito preconceito Por nossa identidade de gênero Um homem que não se atrai por trans É visto como um monstro É, mas ele ainda pode se atrair Por um homem trans Não? Se ele tiver útero e vagina? Tô louco? Será que ele não é tão super hétero assim? Se parar pra pensar Ter o combo vagina Mais útero Mas agora deixa eu contar Um segredinho pra vocês Esse negócio de super hétero Foi um bait que fizeram E alguns dos nossos amigos héteros Com a sua masculinidade frágil Caíram Pelo que tudo indica Essa trend começou no TikTok Mas ganhou força mesmo Lá no 4chan Onde amantes do bigodinho Criaram um bait Pra associar a agenda deles Ao movimento super hétero Então meus amigos héteros Eu sinto em lhes informar Que vocês não são super Tá vendo? O hétero só sofre É sempre contra a gente É tudo Não tem um dia Da... Do orgulho hétero Não tem uma bandeira hétero Que nós pode usar Ai, se eu falar Que eu tenho orgulho De ser hétero A gente só sofre Oficialmente Nós somos a margem da sociedade Os heterossexuais Hashtag forças Valeu, galera? Valeu? Valeu? Na altura do vídeo Provavelmente ser apenas hétero Essa heterofobia Não dá mais, galera Pô Os caras tão levando A heterofobia Tão a verdade Que tem até uma doença Que tem esse nome, cara Pra vocês verem Ai, a heterofobia não existe Olha aí Tem até doença Que tem esse nome Até gato dá pra ter heterofobia Que é quando os olhos mexem E mudam Olha que coisa de maluco Você já tá bom Ou você vai me dizer Que tem fetiche Hashtag respeito para todos Hashtag todas as vidas importam Né? Tinha mulheres Que tem menos de 50 quilos E não tem estria também Não, né, jogador? Não faz uma dessa comigo, não Mas é um conteúdo E ele é forte Ele tem um maxilar marcado E esses são os que existem Super hétero E ele é um super hétero Ela marca ele Mostra que esse é o super hétero Põe o TikTok dele Que tá o nome dele completo Igor Barros E do nada E do nada Ela fala Super hétero Em inglês É super straight Ela fala desse jeito Super straight Sim, super straight Super straight É um For shadow aí Pra SS Meu Deus Meu Deus Vocês sabem o que é SS, né? O do Chan Falando que todos os super héteros Que no caso Meu amigo São nazis Então meus amigos héteros Eu sinto em lhes informar Que vocês não são super Falando que Nossa, mas peraí Calma, 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 calma Na verdade O vídeo dela diz que O vídeo dela diz que Essa parada do super hétero Não existe Que na verdade É uma galera Neo-nazi No 4chan Tentando Conectar Meu Deus Mas o cara é muito tonto Meu Deus Vocês entenderam? Tá, vamos lá Basicamente Vamos aí, ó Ela falou o seguinte Olha só Vocês aí Super héteros Que Que estão É Que estão Se considerando super héteros Olha só Na verdade Isso aí foi uma parada Que rolou no 4chan Que é tipo um fórum Em que Neo-nazistas É Se apossaram Desse bait De super hétero Que na verdade Super hétero Era um bait Que em inglês É super straight Né Então eles se apossaram Desse bait Pra dizer que na verdade Era uma pauta deles Acho que foi o que eu entendi Que eles estavam difundindo Essa parada do super hétero Porque em inglês Super straight As iniciais são SS Que são as iniciais Também da polícia nazista Tá Tá E aí ela Ela apontou isso Aí o que Que o advogado Tá dizendo Que ela disse Que todos aqueles Super héteros Na verdade Eram Nazi Escondido Vamos de novo Pro que ele trouxe E ele é forte E não tem Esse Tá E esses são Super hétero E ele é um super hétero Ela marca ele Mostra que esse é um super hétero Põe o tiktok dele Que tá o nome dele completo Igor Barros E do nada Ela fala Super hétero Em inglês É super straight Ela fala desse jeito Super straight E super straight É um For shadow Pra SS SS A polícia Ela pega um tópico Do Chan Falando que todos os super héteros Que no caso Meu amigo São nazistas Entendeu? Não é isso que ela falou Meu Deus do céu Eu acho que é proposital Tá galera Eu não acho que é ingenuidade não Eu não acho que ele é tonto não Eu acho que ele sabe muito bem O que ele tá fazendo Entenderam galera? Ela pegou um bagulho pra mostrar Olha só Era um bait Que a galera se apossou E aí ele tá falando Ela está dizendo que meu cliente É neonaz É mais ou menos isso Né? Sim Smoking Sprite É... Ô Caster Jack Eu já leio Fechou meu querido Vamos seguir aqui galera Amigos héteros Eu sinto em lhes informar Que vocês não são super Falando que todos os super héteros Que no caso meu amigo Ué E se você chegou nessa altura Ah tá Não são super Falando que todos os super héteros Ela pega um tópico do Chan Falando que todos os super héteros Que no caso meu amigo São nazistas Então meus amigos héteros Eu sinto em lhes informar Que vocês não são super Falando que todos os super héteros Que no caso meu amigo São nazistas Coloca o símbolo da SS Na tela E depois ela fala E eles só gostam de pegar Pessoas com menos de 50 quilos E 1,50 E dá uma piscadinha E acho que se você chegou Nessa altura do vídeo Provavelmente ser apenas hétero Pra você já tá bom Ou você vai me dizer Que tem fetiche em mulheres Que tem menos de 50 quilos E não tem estria também Não né jogador Não faz uma dessa comigo não Percebam que eu não acuso Ninguém de nada Eu só fiz o trabalho De informar Até porque Nessa época aí Muita gente caiu nessa E saiu se auto-proclamando Super hétero por aí Eu repito Mesmo assim Eu não acuso ninguém de nada Não mesmo Breyer Que se auto-intitulou Super hétero Fiz algo hoje Que eu tô me sentindo Mais livre Mais solto Parece que eu tirei O peso das costas Eu liguei pro meu pai E assumi a minha verdadeira Sexualidade Eu falei Pai Preciso te falar uma coisa Eu sou super hétero Bom e aí galera Vamos lá né Quem mesmo entendendo Do que tá rolando Continuar optando Por se identificar Como super hétero Mesmo que tenha Um grupo neonazista Usando o SS Pra fazer essa conexão Aí vai de cada um De cada qual né Não me processou Mesmo que eu tenha Feito críticas diretas A ele E usado a cara dele Na TAM Tá mas Yasmin Onde entra esse modelo Nessa história Então Pra se tornar um super hétero Uma das características Necessárias Era ter um maxilar Super marcado O que eu fiz Foi procurar no Tik Tok Com os caras Mastigando uma borracha Pra ficar com o queixo quadrado E coloquei no meu vídeo Pra exemplificar E fazer uma crítica A esse exercício tosco Que tava virando moda Entre os adolescentes Agora que você já sabe O que é um super hétero Vamos O tal do Mewin Não é? Aprender a como se transformar Em um Com o passo a passo a seguir Passo número um Exercite o seu maxilar Quanto mais marcado For o seu maxilar Mais super você é Aqui vão alguns exercícios Se você quiser ficar parecendo O príncipe encantado Do Shrek Misericórdia mano Agora vamos falar sério A tua boca de macaco Semi-evoluída É diferente dos outros animais Não é feita Pra sofrer tanta pressão Nessa articulação aqui Além do que Tu ia ter que ficar Cinco anos Mastigando essa borracha Direto Pra ter uma hipertrofia Visível ali Numa sete Então não façam essa bosta Em nenhum momento do vídeo Eu falei que o modelo Parece que tá com um tablet Parece que meteu um celular aqui É um super hétero Além do que Eu coloquei três caras diferentes Nesse trecho ali Pra exemplificar E não direcionar a crítica Especificamente Esse do meio É esse Breia E sim a mastigação Inútil de borracha Pra ficar queixudo E o advogado Entendeu isso né Tanto que ele nem quis Debater o mérito da coisa Eu saindo da Americanos Com um tablet na boca Ela coloca a foto do meu amigo Que ele faz vídeo De academia no TikTok E o negócio de mandíbula De deixar a mandíbula larga Sabe? Sim, sim, sim É Eu não vou entrar no mérito Do conteúdo que ele trazia Da efetividade É, da efetividade Aí fica fácil Alegar no processo Que o meu vídeo Não tem qualquer utilidade pública Ou caráter jornalístico Se você convenientemente Ignora toda a crítica E as informações contidas nele Né doutor? Efetividade E como se não bastasse O advogado ainda falou Que eu usei a imagem Do modelo Sem autorização E que eu teria lucrado muito Com o meu entretenimento barato E piadas duvidosas Sendo que o trecho Que eu usei do cara Tinha menos tempo Do que uma série de mewing No restante todo Do meu vídeo Eu nem cito mais ele Fora que o vídeo do cara Era público né gente? E por mais que o advogado Tenha alegado no processo É Aí eu discordo dela Porque aí Uma pessoa Por mais que o vídeo Seja público Ela tem o direito De não permitir o uso desse Para que outras pessoas Monetizem ele E Tá tudo certo O YouTube inclusive Dá uma ferramenta para isso Né? Do tipo Você tirar Um vídeo do ar Provando que Na verdade O seu vídeo Foi postado O seu vídeo É original Contudo Temos aqui também O fato De que Aclamada Pi-pi-pi Suavemente Pi-pi-pi Referente Ah Ó Cada Cada clique Em seu vídeo É monetizado Conforme descrito Nos fatos Deste Exordial A requerente Aferiu a renda De 1.300 dólares Apenas com o vídeo Linchando a imagem Do autor E aí ele colocou Um link Do Social Blade E aí Caso alguém já tenha Feito esse Esse trabalho De ir no Social Blade E E Ver Quanto dinheiro Faz um canal O Social Blade Galera Ele não sabe Qual é o CPM Do canal Que ele tá julgando Então O Social Blade Ele sempre coloca Dois valores Né? Um valor base Desculpa O valor mais baixo E o valor Mais alto possível Provavelmente O cara usou O valor mais alto Possível É É Pra 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 argumentar Que ela conseguiu 1.300 dólares Com o vídeo Mas ela com certeza Não conseguiu Isso não é a realidade Do YouTube Brasil A não ser que ela tivesse Feito sei lá 2 milhões de views No vídeo O que o Social Blade Diz é que tem Numa faixa E aí Se vocês quiserem Usar a informação Do Social Blade Pra saber o resultado Em geral Se apoia na mais baixa Tá? Porque a gente tá no Brasil E o CPM do Brasil É baixíssimo Quando comparado Ao CPM de outros lugares Do mundo Inclusive eu já trouxe Informação Que eu descobri Esses dias Que tem um youtuber Que é o Marques Brownlee MKBHD Que o CPM dele É 18 Vezes Maior Do que o meu Ou seja Pra cada mil views Que eu faço Ele ganha 18 vezes a mais Do que eu Tá? E aí provavelmente Ele sim teria ganho 1.300 dólares Com o mesmo vídeo Que a Yasmin postou Mas os anunciantes São diferentes Nos Estados Unidos Você tem anunciantes Estadunidenses Colocando dólar Aqui no Brasil Você tem anunciantes Mais brasileiros Colocando real O mercado É muito menos valorizado Ó aqui a realidade 100 dólares Ela fez 13 vezes menos Do que o cara Colocou Então provavelmente Ele usou A máxima E ela recebeu Perto do mínimo Isso aí é um exercício Que vocês podem fazer Caso vocês quiserem Abra um Social Blade Joga um canal qualquer E vê lá Ele vai dizer que o canal No último mês Fez De 80 a 60 mil dólares Deu uma exagerada Mas é mais ou menos Isso aí mesmo 52 mil reais Não só isso Além de associar O requerente ao nazismo Referente Referir a sua pessoa Como um ser primitivo E ganhar dinheiro Pelo uso indevido de imagem A reclamada ainda fomentou Que um de seus inscritos Comentassem O vídeo Atacando a imagem do autor Chegando até a curtir Comentários Em que o demandante É chamado de pedófilo Tenho fetiche Em mulheres De menos de 50 quilos E sem estria Não Eu não sou pedófilo Não entendi nem um pouco Isso aí Ah e aí tem uma outra coisa Também né Dentro desse assunto De CPM Mesmo num país Você tem diferentes CPMs Por exemplo O CPM Do nicho De Carro Do nicho De beleza E maquiagem Do nicho De Coisas desse tipo Ele é muito maior Do que o CPM Por exemplo De um canal de jogos Por quê? Porque tem muito menos anunciante Do mercado de jogos Querendo anunciar no YouTube Então paga menos Um anúncio Que passa no canal de jogo Ao mesmo tempo Tem muito mais anúncio Carro 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 talvez seja a indústria Que mais anuncia no Brasil Negócios Marketing digital Finanças Também Anuncia Os caras tem muita grana Então o CPM Desses nichos É muito maior Do que de outros nichos Tá ligado? Vamos voltar aqui Advogados do Brasil Está proibido processar a senhorita Yasmin Do suavemente comentando É comentado Mas tá É foda Ela pode chamar pessoas de transfóbico Racista Nazista Pedófilo E começar linchamentos virtuais Porém Qualquer processo movido contra ela É assédio jurídico E falta de profissionalismo Esse não é o primeiro processo Que movo contra Yasmin Cito um amigo próximo Sim Um amigo próximo Da minha cidade Que é modelo profissional E perdeu um contrato Com uma grande marca esportiva Porque Yasmin O chamou de nazista E pedófilo Em um vídeo no Youtube Agora eu vou fazer uma pergunta Entendemos que isso aqui é mentira Se tem um cara Afirmando que ela Falou que alguém É nazista e pedófilo Em um vídeo do Youtube Ela não pode processar Esse cara e falar Bonitão Prova Não pode? Por que ela não faz isso? Por que ela não processou o cara? Porque pelo que a gente entendeu Ela em nenhum momento Chamou o cara de nazista Ou pedófilo Yasmin fez um vídeo Intitulado de super héteros Tradução do inglês Super straight Acusando o meu amigo De ser nazista Por postar vídeos Na academia No TikTok Sim É exatamente isso Meu Deus E aí de novo Vocês acham que é burrice? O cara foi tonto De ter chegado a essa conclusão? Ou você acha que é uma conclusão Muito bem pensada E muito bem colocada Pra Tentar Colocar um ponto ali? Gente Eu tô vindo do futuro Poupar vocês De uma parte desse vídeo Que acabou se tornando dispensável Já que o autor Queixudo Deu pra trás Nem ele Nem o advogado Compareceram a audiência Que foi marcada pelo juiz E graças a isso O processo foi encerrado E até é um negócio Sei lá velho Eu não sei se é admirável Não Mas tipo A Yasmin realmente Ela não tem medo de nada Processo De treta Ela já tentou Com vários youtubers Assim Já foi ameaçada de processo Também E tipo Ela não liga né Ela não liga muito pra isso Não E aí tipo Uma hora a conta chega Sabe Uma hora tipo Alguma coisa dá errado Você fala Fala sem parar Uma hora você vai ter que escutar E você vai ter que enfrentar As consequências Do que você falou E eu também trago Mais uma novidade aqui O advogado do Esmil Me propôs o seguinte acordo Eu peço desculpas Publicamente Ao cliente dele Ismael E eles deixam Uns 11 mil reais De indenização pra lá E infelizmente Eu prefiro arrancar um dedo Eu não disse de quem Do que ter que pedir Desculpa pro Ismael Ele que deve desculpa Pro público LGBT Que isso Ele tem tentado Silenciar toda vez Que ele fala Merda reprovável E alguém reclama Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que eu tenha conseguido Me defender E ser o mais transparente Possível com vocês E também quero Deixar claro Que eu não falei Tudo que eu sei Sobre o Ismael aí Eu tô segurando a mão E tô falando apenas O suficiente Pra vocês perceberem Pra quem vocês Derem fama E o que essa pessoa Tá fazendo com ela Eu acho isso A atitude sacana Que ela fez agora Tá Tenho que ser Muito honesto Eu acho que Uma das coisas Mais baixas Yasmin Desculpa aí De falar na tua cara Que uma pessoa Pode fazer É dizer que sabe algo Mas que não vai falar Sabe por quê Você não precisa saber nada Você pode de fato Acabar com a imagem De alguém dizendo assim Eu não vou nem falar O que eu sei Dessa Yasmin aí Tá galera Porque acho que Não é a hora ainda Mas talvez um dia eu fale E aí não tem nada dela Tá ligado Não tem Pronto Eu acabei de Eu acabei de criar aqui Uma parada em volta Da Yasmin Que eu não preciso provar De forma nenhuma Eu não posso ser processado Por isso Por dizer que eu sei Coisas dela É Se alguém me questionado Por que que eu não Que eu não falo Eu posso dizer Ai não Eu não posso falar Isso aí eu acho Uma atitude muito baixa Tá Não vou mentir É muito comum na internet Tem muita gente Que faz isso Do tipo Ai se vocês soubessem Sobre tal pessoa Fala Por que não fala Fala bonitona Né Mas aí eu acho Essa atitude Paia Tá Eu acho que Não é legal Se você tem coisa Pra falar Você fala Se você não pode falar Você não diz Tem coisa pra falar Senão é um argumento Muito forte Tá ligado Pra quem vocês Derem fama E o que que essa pessoa Tá fazendo com ela E aí Vou terminar essa maquiagem E eu volto Pro close final Descolonize minha cor Não entendi Não entendi E aí Bom Esse vídeo é de 3 semanas atrás Né galera Esse vídeo é de 3 semanas atrás Vocês acham que acabou? Esse vídeo de hoje Infelizmente sim Mas Esse vídeo a gente falou Sobre o segundo processo Já foram 5 galera Tá Então Tem mais 3 processos ainda Que É Foram feitos É Do Ismael contra Yasmin Pelo que eu entendi Dois desses processos De novo Foram negados Aí A tutela de urgência E aí No terceiro Teve algo Que foi aceito Mas imagino que ela vai fazer Outro vídeo sobre isso E a gente se atualiza aí Conforme É Né Conforme O vídeo for saindo Certo galera Tamo junto Pessoal do Youtube É nóis